Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos os senhores e senhores, deputados e deputadas. Hoje, aqui no nosso parlamento, é um dia de festa. Nós estamos recebendo aqui a diretoria executiva da Unali, a pessoa da nossa presidente Ivana Bastos. Ivana, eu gostaria de convidá-la para sentar-se aqui ao meu lado. A soma foi fraca, vamos mais forte. Tivemos a nossa reunião de diretoria pela manhã, com a presença da deputada Élica Taquimoto, deputada Luiz Paulo, deputada Lucinha, deputada Gisele, deputado Rosenberg Reis, e toda a comitiva da diretoria da Unali, que estão aqui representadas em 13 estados do nosso Brasil. O nosso Fabiano, querido, também está aqui conosco. Também esteve presente o nosso diretor-geral, o nosso procurador-geral da casa. E eu queria só ressaltar para todos os presentes que o nosso presidente continua licenciado por questões de saúde, por isso que ele não está aqui conosco, estaria conosco, ele me pediu para que... Porque nós vamos fazer o ato aqui agora, Ivana, de homenagem. O presidente Rodrigo Bacelac estaria fazendo, mas, infelizmente, ele continua com o atestado médico afastado por questões de saúde. Mas a gente deseja e torce para que, muito em breve, o nosso presidente seja reestabelecido novamente com a sua saúde. Essa virose está pegando todo mundo. Mas nós queremos aqui, nesse momento, na abertura, na reabertura da sessão plenária, do dia 18 de maio, a Unali deseja fazer uma homenagem ao nosso mais antigo unaliano filiado, que é o nobre deputado Luiz Paulo, Correia da Rocha. A Unali vai fazer uma homenagem ao deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo pode vir aqui, por gentileza. Vossa Excelência é o homenageado de hoje. E a deputada Ivana, eu vou abrir a fala para a deputada Ivana, que é a presidente, a deputada Ivana, é deputada pelo Estado da Bahia. Nós temos aqui hoje o Estado da Bahia, o Estado do Maranhão, o Acre, o Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, temos Mato Grosso do Sul, temos Roraima, temos quem mais? Acre, já falei, e Paraíba, Sergipe, Distrito Federal, quem foi mais? Maranhão, já falei, que é o Hélito do curso. Não dá para esquecer o Hélito do curso. E a Bahia é representada pela nossa presidente, Ivana Baixo. Deputada Ivana, é com Vossa Excelência. Boa tarde, Senhora Presidente. Que honra estar aqui hoje no Rio de Janeiro, numa sessão presidida por Vossa Excelência. E os homens que me desculpam por uma mulher, então, isso nos mostra que a gente está conseguindo chegar lá. Somos uma minoria ainda. Está aqui a deputada Camila Toscana em seu nome. Eu cumprimento toda a equipe da Unali aqui presente. Hoje, pela manhã, nós tivemos a alegria de fazer a nossa reunião mensal lá no Palácio Tiradentes, que, para nós, que chegamos aqui no Rio de Janeiro, que, para ver uma beleza daquela, participar ali de uma sessão, foi muito positivo. E tenho certeza que todos os deputados vão levar isso para os seus estados, vão dizer aos seus pares como foi um lugar bonito e como foi muito representativo para a gente, para todos nós da Unali. Agradecer, Tia Ju, agradecer o seu empenho. A senhora, que é vice-presidente da região sudeste, que nos representa nessa região toda da Unali. Agradecer a todos os deputados, todos os colaboradores. Mas a gente precisava homenagear aquelas pessoas que nos honram, aquelas pessoas que nos dão a credibilidade de continuar seguindo em frente e de continuar acreditando na nossa entidade. A Unali, que é a Associação dos Deputados Estaduais, dos Legisladores e Legislativos do Brasil, nós somos 1.049 deputados estaduais. E, quando a gente chega no Estado e depara com um deputado de cinco mandatos, filiado desde o seu primeiro dia de mandato, e isso nos deixa muito felizes. E isso nos dá o exemplo que a gente é uma instituição forte, é a única instituição brasileira que representa os deputados estaduais. Nós temos pautas muito positivas, nós temos pautas do Pacto Federativo, nós temos pautas que a gente precisa discutir, das emendas impositivas para os deputados estaduais, nós estamos marcando a reunião com os presidentes de Assembleia, com o presidente Lula, com o presidente do Congresso, Arthur Lira, para que a gente possa discutir pautas coletivas dos 27 estados, porque juntos vocês podem ter certeza que nós somos fortes e muito fortes. Aqui, nós gostaríamos de prestar essa homenagem ao deputado Luiz Paulo Correia, que é filiado ao NALI desde o seu primeiro mandato, ou seja, já se vão mais de 20 anos de filiação. Engenheiro civil, formado pela UFRG, comestrado em transporte pela COP. Em 1984, fez um curso de aperfeiçoamento em construção de estradas no Japão. patrocinado por aquele país. No Instituto Militar de Engenharia, fez o curso de projetos de estradas por computador. Luiz Paulo foi professor titular de topografia da Faculdade de Arquitetura Silva e Souza. Em 2010, concluiu a MBA em Formação Política e Processo Legislativo, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios e pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. No Executivo Estadual, foi secretário de obras de 1989 a 92, urbanismo e meio ambiente de 1990 a 92 e transportes em 2001. Entre 1995 e 1998, foi vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. No período, respondeu também pela chefia da Casa Civil, em 1996, e pela Coordenadoria de Infraestrutura, 1997 e 1998. exerceu o cargo de governador em exercício na ausência eventual do governador Marcelo Alencar. Além de mais de 100 leis, o deputado se destaca pela seriedade e independência, com as quais conduz os seus mandatos. Eu parabenizo e quero agradecer pela credibilidade durante todo esse período. Dizer, deputado, que é a nossa gratidão em contar com o seu apoio. Estamos sempre à disposição. Essa homenagem... Cadê a placa? Essa homenagem é em nome de todas as casas legislativas do Brasil, em nome de todos os 1.059 deputados, porque pessoas como o senhor, essas pessoas precisam ser exemplo e precisam... Novas gerações estão chegando e precisam mostrar que seriedade e comprometimento precisam ser aplaudidos. Muito obrigada. Gratidão ao Nali e Nobrece muito por ter o senhor como nosso filiado e como membro daquela casa. Vamos ver aqui... Muito obrigado, presidente. Fica aqui no meio da gente. Vem aqui no meio, vem. Estou bem cercado. Segure aqui o sofá. Duas baianas. Obrigada. 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 Pode, por favor. Se quiser, tribuno... Parabéns, deputado Luiz Paulo. Rapidamente, porque vamos começar a hora do dia. Eu queria, de coração, deputada Ivana, agradecer à União Nacional das Assembleias Legislativas, essa homenagem que me foi prestada. Mas eu estendo essa homenagem a todo o Parlamento Fluminense, porque, se sou deputado e trabalho na Assembleia, tenho que agradecer ao Parlamento Fluminense como um todo. E, ao mesmo tempo, para aproveitar e dizer aos meus companheiros deputados e deputados, que o percentual de adesão do Parlamento Fluminense à Unale ainda está muito baixo. somente 40% do Parlamento aderiu. E eu garanto a vocês que a Unale tem um papel importantíssimo em defesa das mais diversas unidades federativas do nosso país. Temas como o Pacto Federativo, a dívida do Estado com União e os juros exorbitantes que são cobrados. A questão do nosso sistema viário, tão importante lá para o nosso estado de Roraima. A questão do saneamento ambiental, a preservação ambiental. A questão da defesa das minorias, a questão da assistência social. Isso são temas pertinentes a todas as unidades federativas. E, tendo essa instituição que agrega mais de mil parlamentares, o diálogo com as diversas instâncias de poder, principalmente com o Congresso Nacional, fica muito mais facilitada nos temas comuns. Por isso, no primeiro momento que me elegi há mais de 20 anos, me filiei à Unale, mantenho a minha filiação e exorto a todas aquelas e aqueles que assim o desejarem e que assim também o façam. Muito obrigado às duas presidentes. A presidente do trabalho, minha querida deputada Tia Ju, e a presidente da Unale, Vanna Bastos. Queria dizer que estamos bem servidos. Duas mulheres combativas, lúcidas, clarividentes e duas baianas. Muito obrigado. Obrigada, deputada. É uma honra tê-los. Eu vou continuar aqui. Pode ficar sentada aí, Vanna. Pode ficar. Eu queria, antes de passar a ordem do dia, dizer que hoje também é o dia que nós levantamos cada vez mais, com mais força, a bandeira do combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, Maio Laranja. Por isso que eu vim com esse terninho laranja hoje, porque nós... É uma bandeira nossa e também da Unale, porque dentro da Unale nós temos uma frente parlamentar, que é a FENACRIA, que é uma frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Eu e o deputado Lídio, lá do Mato Grosso do Sul, já vimos essa luta há muito tempo. E outros parlamentares também. E a frente parlamentar vai continuar imbatível no combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente. Hoje a nossa comissão da criança e do adolescente, presidida pelo deputado Munir, fez um ato às 14h30. Não pude estar porque eu estou acompanhando a comitiva. E vamos continuar, deputado, combatendo ao abuso e à exploração sexual de criança. Nós temos a campanha nacional que é o Faça Bonito. Façamos bonito. Vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. E o Maio Laranja é o mês dessa luta e dessa batalha mais intensa. Mas que o ano inteiro estaremos bem atentos a essa questão. Logo daqui a pouco nós estaremos caminhando para a agenda com o nosso vice-governador, Tiago Pampolha, eu e os 13 deputados. Hoje também esteve conosco o Antônio de Paula, a nossa secretária da Unali, que é a Célia Jordão também, que esteve lá conosco na nossa reunião emblemática. A Lucinha, já falei, a deputada Lucinha, que é a mais nova unaliana filiada. É a deputada Lucinha. E vamos continuar nessa batalha. Como disse a Marta Rocha? Ah, sim, a Érica Taquimoto também esteve lá conosco. E a deputada também, a nossa eterna prefeita, a Carla, a deputada Carla também. E tantos outros deputados aqui, que já são unalianos, de carteirinha, que eu chamo. E nós precisamos nos unir, porque as pautas que nos unem na Unali são as pautas de consentos dos nossos estados. E a gente, com a força e a união dessa união, chamada Unali, vamos muito longe. Passa a ordem do dia, sessão ordinária do dia 18 de maio de 2023, em tramitação ordinária, em votação e segundo discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 207A de 2019, de autoridade do deputado Renato Consolino, que determina que o processo de emissão de segunda via de identidade civil e de carteira nacional de habilitação, CNH, passará pelo departamento de achados e perdidos do órgão emissor para verificar se os mesmos se encontram no mencionado setor que determina o processo de emissão de segunda via de identidade civil de carteira nacional de habitação, CNH. Seja procedido de uma busca do departamento de achados e perdidos do respectivo órgão emissor, antes da cobrança da taxa pela nova emissão. Pareceram as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle. Favorável, relator deputado Jorge Felipe Neto. Em votação, a emenda de plenário com os pareceres da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Vai. Autógrafo. A redação final. A redação final. Anuncio. Em discussão, a redação do vencido assim emendada. Projeto de lei nº 4434A de 2015, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio. Anuncio. Projeto de lei nº 3527, de 2017, de autoria do deputado Zeidan, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, o quilombo Conceição de Imbé, localizado na estrada de Lagoa de Cima, no município de Campos dos Goiocatacazes e da outra providência. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai. Autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 1831, de 2016, de autoria do deputado Flávio Serafim, que equilie o programa Qualidade do Serviço Público Estadual, destinado à capacitação, valorização e qualidade de vida dos recursos humanos da administração do estado e das outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, servidores públicos favoráveis, saúde favorável, educação favorável, orçamento, finanças e casilização financeira e controle favorável. Relatou o deputado Carlos Mink, Jorge Felipe Neto, Mônica Francisco, Rubens Montempo e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em primeira discussão, terceiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 301, de 2019, doutoria da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a previsão de licença maternidade, paternidade parlamentar e das outras providências. O projeto retorna às comissões técnicas para aparecer sobre o projeto e sobre as emendas. O projeto retorna às comissões técnicas para aparecer sobre o projeto e sobre as emendas e o mesmo recebeu 13 emendas. Anuncio. Em votação. Em discussão única, indicação legislativa número 39, de 23, de autoridade do deputado Daniel Liberon, que solicita ao assentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a criação do escritório social do âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da comissão de indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Felipe Soares e Felipe Soares. Em discussão. Em votação. As emendas de plenário, senhores que aprovam, com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, indicação assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Anuncio. Em discussão única, indicação legislativa número 389, de 21, de autoridade do deputado Giovanni Ratinho, que solicita ao assentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, providências junto aos órgãos competentes para viabilizar percentual de vagas para permuta e ou revezamento entre agentes de segurança pública lotados em unidades com mais de 100 quilômetros de residência. Parecer da comissão de indicação legislativa, favorável. Relator, deputado Alexandre Clinopóquio. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em certa discussão, a presente proposta recebeu duas emendas. Presidente, presidente. Perdão, deputada Marta Rocha, para discutir? Para discutir, deputada Marta Rocha. Atenção, pessoal da assessoria técnica e do som. Alô, alô, som, som. Presidente, em primeiro lugar, saudar sua presença aqui na condição dos trabalhos, dar boas-vindas aos meus companheiros da UNAG, dizer que é uma alegria. Eu estou no meu terceiro mandato e quero fazer aqui uma referência muito especial à deputada Tia Ju, que é uma deputada sempre muito atenta e uma entusiasta da nossa filiação à UNAG. Então, aqueles que não estavam, a Tia Ju, com o seu poder de convencimento, sempre tão querida por nós, nos conduz e tem sido um prazer. Dizer da importância do reconhecimento do nosso queridíssimo deputado Luiz Paulo e saudar aqui o deputado Giovanni Ratinho. Porque é fato que os órgãos de segurança pública, quando abrem concurso público, não abrem concursos regionalizados. Então, o policial, ao ser aprovado, sabe, sim, que deverá trabalhar em qualquer lugar do nosso Estado. Entretanto, o nosso Estado tem 92 municípios. O ideal é que nós conseguíssemos, nós, gestores, eu falo isso como gestora, nós conseguíssemos adequar essa lotação, que servisse também para atender ao interesse do servidor, perdão, o interesse público, mas cuidar do servidor. Sobretudo, que ao contrário de outras carreiras do mundo jurídico, a polícia civil não tem qualquer tipo de apoio financeiro quando trabalha a mais de 100 quilômetros da sua casa, como nós vemos, por exemplo, em outras funções, como o Ministério Público, Defensoria, o Poder Judiciário, que também integram o mundo jurídico. Então, sem dúvida nenhuma, essa indicação é de extrema relevância e nós esperamos também, com isso, que nós possamos minimizar exatamente esse deslocamento que acaba, deputado Anderson, atingindo também o salário do servidor. Nós não conseguimos ainda que se implantasse na polícia civil um projeto de lei, hoje uma lei do deputado Carlos Augusto e eu, que trata do auxílio alimentação e do auxílio transporte. Aos senhores deputados que nos acompanham aqui no plenário, o policial civil recebe 200 reais por mês de auxílio alimentação. E a última vez que ele teve esse aumento foi exatamente em 2012, quando eu fui chefe da polícia civil, ou diretora, ou secretária da polícia civil, e que eu mostrei naquele momento ao secretário Mariano que a polícia civil gastava mais com a alimentação dos presos do que com o auxílio alimentação dos servidores da polícia civil. Então, saudar mais uma vez aqui a deputada Tia Ju, que nos conduz na UNAR e preside essa sessão, e também ao deputado Giovanni Ratinho. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Antes de continuar aqui, eu queria anunciar a presença, estou lendo daqui, as pensionistas que estão aqui, na sua luta constante, todas aí firmes, conte com o nosso apoio, com a nossa luta, sempre, sempre, sempre. Essa é a casa do povo e vocês têm que estar aqui mesmo. E conte com o conjunto de deputados nessa luta que a gente vem travando aí. Vamos conseguir. No final, a gente vence. anuncia a indicação legislativa número 6 de 2023, de autoreza da deputada Carla Machado, que solicita o assentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre os planos de carreira dos servidores ao ENF e o ERG. Parecer das comissões de indicação legislativa, deputado Felipe Soares, em discussão. Para discutir, deputada Élica e deputada Marta Rocha. Presidenta, eu queria parabenizar a iniciativa da deputada Carla Machado. A gente sabe que os representantes dos servidores da UERG e da UENF são muito organizados e dialogam demais com os nossos mandatos em prol exatamente de melhoria nas condições de trabalho. E desde 2016, o plano de carreira dos técnicos da UENF está parado sem atualizações. A casa em que servidores dessa instituição não conseguem avançar mais na carreira, quer atingir o teto do previsto no plano e segue defasado. Bom, sem um plano de carreira decente, o que acontece? Muitos aprovados nos últimos concursos pedem desligamento para trabalhar em outros órgãos, aumentando exatamente a rotatividade nessas universidades. E a gente sabe que o quanto o aumento da rotatividade prejudica o funcionamento e a qualidade de serviço prestado nas universidades. Então, por isso, eu apoio demais a causa levantada pela deputada Carla Machado. O meu voto é favorável a essa indicação legislativa. E obrigada, presidenta. Deputada Marta Rocha. Na mesma linha, eu quero saudar aqui a deputada Carla Machado pela sua indicação. Não poderia ser diferente. Ela é uma parlamentar daquela região, já foi, inclusive, prefeita de uma importante cidade daquela região. E o que ela traz aqui, deputada Carla, na verdade, a senhora vai examinar, já está com a sua indicação, já me permite dizer que a senhora já recebeu, em algum momento, o corpo de servidores, de professores das universidades. Durante o período que se debate aqui as questões orçamentárias, é comum que essas universidades compareçam à casa, apresentando o seu problema, para que nós possamos, então, inserir no orçamento essas questões. Quero lembrar, deputada Tia Ju, que exatamente a LOA de 2023 tinha uma previsão que não foi cumprida, até o momento não foi cumprida, que era exatamente a reserva de orçamento para implementar os planos de cargos e salários exatamente das universidades. Então, a gente espera verdadeiramente que, com essa indicação da deputada Carla Machado, o governo do Estado se sensibilize com a importância dessa decisão, mas também que permita, antes de que o projeto venha à casa, que essa casa cumpra o seu papel, deputada Dani Balbi. E nessa legislatura nós temos várias representações do magistério. Vossa Excelência, deputada Élica, deputado Flávio Serafini, entre outros, deputado Luiz Paulo. Então, na verdade, é importante que essa casa seja palco de um debate para que a gente possa entender o que desejam os servidores, aplaudindo a iniciativa do governo, mas consultando os servidores se aquilo que pensa o governo é verdadeiramente do interesse dos servidores. Esse é um compromisso do PDT, que acredita na escola pública de qualidade em tempo integral e que respeita e valoriza os professores. Muito obrigada. Deputada Carla vai falar, vai discutir, para discutir, deputada Carla Machado, e, em seguida, a deputada Dani Balbi. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a presidente da Unali, a deputada Ivana, demais companheiros e companheiras, deputados e deputadas, sejam bem-vindos à casa. Dizer, Tia Ju, que essa solicitação me foi feita através do sindicato, que representa a categoria, e que nos solicitou para que pudesse aqui, através desse plenário, fizesse o encaminhamento ao governador do Estado, para que ele envie essa casa de leis, o plano de carreira da UENF, da UERJ, que se encontra no gabinete civil, desde o final de 2021, com certeza, encaminhado pela própria categoria. Agradeço à deputada Marta Rocha, essa deputada que também a gente tanto admira, à deputada Élica, e a todos vocês, que eu tenho certeza que estão a favor desse pleito, porque as instituições, as universidades, elas já têm a previsão orçamentária, inclusive, houve, por parte das universidades, devolução ao erário público do Estado, nos anos de 2022 e 2021, de recursos que já haviam sido destinados para o pagamento de salários e outros benefícios, como o da saúde e o da educação, já votado nessa Casa de Leis, de forma que em nada onerará os cofres do Estado e fará justiça a essa classe que tanto trabalha pelo desenvolvimento da nossa região e do nosso Estado. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para falar também, pedir uma atenção especial com relação ao piso dos professores estaduais. A gente sabe que o salário é pouco, o governador fez a equiparação no piso nacional, mas falta o governador cumprir a segunda parte do acordo feito no final de 2021 do reajuste salarial. Então, era para poder em janeiro estar disponibilizando um reajuste de 6,5% que não foi cumprido para a categoria. Foi. E em janeiro do ano que vem será outra parte. De forma que aumentaria um pouco mais um salário que não faz justiça ao que o professor das escolas estaduais merece. Outra questão é parabenizar aqui o nosso presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Muni Neto, a Tia Ju e tantos companheiros que estiveram aí nessa manifestação, estão de coração e defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Hoje, que a gente comemora o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual da Criança e da Juventude, nós precisamos realmente unir forças, porque esses casos acontecem com mais frequência do que qualquer um de nós possa imaginar. Portanto, deixo aqui a nossa gratidão, dizer à deputada Ivana que estarei fazendo parte lá dos quadros, até porque nós temos aqui, além da Tia Ju, que é uma veterana, uma grande conhecedora e uma deputada muito atuante, nós temos o exemplo do deputado Luiz Paulo Correia, que é um baluarte, é um exemplo nessa casa para qualquer deputado que aqui esteja. Muito obrigada. Eu pediria só é que a gente está com a agenda no governo do Estado e eu preciso acompanhar a comitiva que os deputados fossem breve. Não sei se anda a fala, mas que as discussões cumprissem o tempo regimental. Queria só manifestar a alegria que tenho em vê-la presidindo essa casa e eu digo isso com toda honestidade. a senhora não sabe o entusiasmo, a alegria, o conforto e o quão a senhora me representa presidindo essa casa e quando sei que a presidência dos trabalhos está sob a sua batuta, eu venho mais animada e entusiasmada para o plenário. Muito brevemente, presidenta, sobre a matéria em discussão, queria reforçar, inclusive, o que foi colocado brilhantemente pela deputada Élica Taquimoto, pela deputada Marta Rocha e também pela deputada Carla Machado, só para reforçar a necessidade da atualização da lei do piso que foi enviada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque os percentuais provavelmente estão defasados. Então, é importante que o governador convoque as representações sindicais para debater a atualização das faixas, tanto ao ENF e ao ERG, que têm planos de cargos e carreiras diferentes devido às especificidades das atividades que desenvolvem nas localidades em que estão inseridas, têm de atualizar os seus planos de cargos e salários em consonância com o custo de vida nas regiões onde se estabelecem as atividades das referidas universidades. Então, só para reforçar o papel importante da abertura de uma mesa de negociação em que haja protagonismo dos sindicalistas, da direção do sindicato, que organizam e arregimentam a luta dos profissionais docentes. Muito obrigada, presidente. Presidente, para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Vitor Júnior. Presidente, parabenizar aqui e agradecer a presença de todos os deputados que vieram de outras casas legislativas. O Rio de Janeiro fica muito feliz com a presença de vocês aqui nessa tarde de hoje. Saudar a nossa querida presidente e deputada Tia Ju, ao qual eu venho aprendendo muito com toda a sua delicadeza, mas, acima de tudo, com toda a sua firmeza na defesa de tudo aquilo que é importante para a população do Estado do Rio de Janeiro e saudar a iniciativa da deputada Carla Machado que pede a vinda desse projeto de lei a essa casa legislativa onde nós possamos, presidente, debater, discutir, se aprofundar naquilo que é importante para o ensino público do Estado do Rio de Janeiro, principalmente para o ENF e para o ERJ. Eu quero aqui fazer uma saudação especial a uma pessoa muito querida que é o professor Luciano D'Angelo do Norte do Estado que sempre foi defensor da política de educação para a nossa população junto com o Darcy Ribeiro, junto com o Leonel Brizola, junto de todos aqueles que têm como educação a salvação para o Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui saudar a deputada Carla Machado pela iniciativa, mas, acima de tudo, deputada Renata, pedir que exista uma unificação da Comissão de Educação, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Orçamento, da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa programar, a médio e longo prazo, as ações que o governo do Estado possa ter em termos de investimento orçamentário, para que a gente possa organizar a máquina pública. Se existem questões de dificuldade orçamentária nesse momento, essa Casa Legislativa pode buscar a responsabilidade e organizar de forma legal, de forma sensível e de forma responsável, que o Estado do Rio de Janeiro possa ter um fluxo orçamentário que garanta a esses profissionais de educação o seu direito. Então, temos que ter essa responsabilidade e essa sensibilidade. Então, com isso, que eu faço aqui essa saudação especial à deputada Carla Machado. Só pedir licença aqui a vocês e chamar os meus colegas, que eu preciso conduzi-los até o Palácio para reunião com o vice-governador e deixo vocês aqui com o deputado Jorge Felipe Neto. Peço desculpas e, mais uma vez, convido a todos vocês a se filiarem à nossa querida Unali. Anunciar também aqui a presença da vereadora Fabiane Vasconcelos, de Valença, que está conosco para discutir a nobre deputada e querida deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, agora, senhor presidente, superimportante a gente falar do projeto da deputada Carla Machado, que solicita ao governador do Estado exatamente o envio de mensagens dispondo sobre os planos de cargos dos servidores da UEMF e da UERJ. eu acabo de vir agora de uma manifestação dos professores do Estado do Rio de Janeiro que entraram em greve porque reivindicam nesse momento o piso salarial do magistério, o piso que nacionalmente já foi executado e que foi promessa do governador Cláudio Castro. Então, nesse sentido, apoiar a iniciativa da deputada Carla Machado e sugerir ao governador que cumpra também com as suas promessas de campanha. E aí, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer também uma ressalva às viúvas e pensionistas que aqui estão, que são viúvas e pensionistas que perderam a grã. Ou seja, um benefício que essas pessoas já utilizavam para garantir a alimentação daqueles e daquelas que perderam seus entes queridos para a violência do Estado do Rio de Janeiro. são pessoas que devem dignidade humana e que a gente não vê o governador do Estado abrindo mão dos seus privilégios para garantir o mínimo necessário para essas famílias. Então, como estamos aqui discutindo uma indicação legislativa, eu apresentei também esta casa e espero que venha a tramitação o quão logo uma indicação legislativa dispondo e solicitando ao governador do Estado do Rio de Janeiro que pague a grã aos pensionistas, às viúvas que perderam seus entes queridos na Polícia Militar. Então, esse é um debate importante, espero que essa casa traga esse debate de maneira concreta. Na última semana eu recebi as viúvas e pensionistas em meu gabinete justamente falando da necessidade de trazermos também a luz sobre os problemas e algum deputado ou deputada que tiver dúvida aqui do que eu estou falando, se reúnam, se reúnam com os familiares desses policiais, desses policiais que perderam a vida de maneira violenta. Se reúnam e entendam que hoje essas famílias estão passando dificuldade, pessoas que não têm hoje o mínimo para comer, que perderam os seus aluguéis, que hoje estão passando uma situação de penúria. Se ontem eu ouvi de uma das viúvas, de uma pensionista, senhor presidente, ouvi que se ontem mataram o seu companheiro, hoje o governo do estado mata de novo essa família quando não entregam aquilo que é direito, aquilo que é dignidade, aquilo que é benefício. Então, é muito duro a gente ouvir isso de um familiar de vítima, é muito duro a gente ouvir que esses policiais que ontem eram encarados como heróis, hoje têm as suas famílias colocadas numa situação de vulnerabilidade, numa situação de miserabilidade. Isso é um escândalo. Então, eu espero que todos os deputados e deputadas que defendem aqui a dignidade humana dos policiais possam olhar para os seus familiares com sensibilidade. É o mínimo, o que a gente está pedindo aqui é dignidade humana para aqueles que perderam seus entes queridos e hoje estão em dificuldades financeiras porque a GRAM foi retirada, um benefício para essas famílias, foi retirada sem qualquer aviso prévio, foi retirada fragilizando a educação, tem muitas famílias com crianças autistas que tiveram que interromper o seu tratamento porque não tem os recursos. Então, senhor presidente, só para aproveitar e anunciar a presença dessas famílias aqui, que a LERJ possa ser sensível e traga a pauta esse debate. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Antes de passar ao deputado Anderson Moraes, quero fazer uma saudação aqui às pensionistas da nossa Polícia Militar. Obrigado pelo serviço das famílias de vocês ao Estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Deputado Anderson Moraes com a palavra. Presidente, boa tarde. Aproveitar a oportunidade aqui para saudar mais uma vez aqui as pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Dizer para vocês que eu tenho absoluta certeza que se é uma pauta de todos os deputados aqui, dificilmente vocês encontrarão algum deputado que seja contrário a isso que vocês estão reivindicando. Tá bom? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no modo geral sem dúvida nenhuma está com vocês. Presidente, aproveitar aqui a oportunidade também, eu quero registrar o meu voto contrário ao PL 3527 barra 2017. Por gentileza. Muito obrigado, presidente. voto registrado deputado Anderson Moraes contrário contrário deputado Anderson Moraes ao 3527 2017. Deputado Rodrigo Morim para discutir. Presidente, em primeiro lugar é para saudar todas as pensionistas, todas as viúvas da Polícia Militar e fazer um comunicado, presidente, que na manhã de hoje o presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, deputado Márcio Galberto, junto com o deputado Marcelo Dino e com o deputado federal Sargento Portugal, que, aliás, tem feito um brilhante trabalho em Brasília, fica aqui o meu reconhecimento ao deputado Portugal, veio à casa para justamente trazer o pleito absolutamente legítimo e, como bem disse o deputado Anderson Moraes, não há cidadão de bem, inclusive aqueles que não gostam da polícia, não há cidadão de bem que seja contrário a esse pleito absolutamente legítimo. Então, hoje tivemos uma conversa profícua aqui na casa, estava presente também o subsecretário de governo, nosso ex-deputado Luiz Martins, e ficou acordado, seu presidente, que o governo do Estado no âmbito da polícia militar, do Corpo de Bombeiros Militar, junto com a secretaria de governo, está realizando um estudo, pedimos celeridade hoje para que reimplemente o que é de direito. Além disso, não adianta a gente fazer uma solução imediata e que corra risco de, num futuro próximo, acontecer exatamente a mesma coisa, deixando as famílias na mão, centenas e centenas de pessoas com empréstimo consignado, com prestações a pagar. Então, num esforço concentrado, e aqui reconhecido o brilhante trabalho da Comissão de Segurança Pública, ficou acordado que a gente vai, aberto a qualquer colega que queira participar, apresentar um projeto autorizativo, no sentido de ser mais um elemento, mais uma ferramenta para que a gente possa dar subsídios ao governo do Estado a reimplementar. Deputada Marta Rocha, que faz a pauta da segurança, que é presidente da Comissão de Servidores Públicos. Então, é uma discussão importante que é de convergência do Parlamento, está todo mundo envolvido no mesmo propósito, e a gente buscar uma solução definitiva, duradoura, de direito dos nossos policiais militares e das famílias. Então, é só para prestar esse esclarecimento, saudar as comissões pertinentes e dizer que a Assembleia Legislativa, o presidente Rodrigo Bacelar, deu a determinação que a Assembleia não meça esforços para a gente resolver isso de forma definitiva. Obrigado, presidente. Perfeito, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado pela sua luta em defesa da paridade dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Marta Rocha, para discutir. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todas vocês, me permitam dizer assim, porque eu acho que vocês fazem parte da família azul, porque as mulheres, as mães, as irmãs, aquelas que têm um policial no coração, elas sofrem, porque sabem que, a cada dia, um policial tem que demonstrar competência e coragem. Então, quando eu olho para vocês, eu falo companheiras de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa. Quero parabenizar, porque já estava na casa quando eu soube que vocês, de manhã, já estavam aí trazendo esse pleito. Quando discutimos aqui a lei de proteção social da polícia militar, nós alertamos para esta questão, houve o veto, tentamos trabalhar, votamos pela derrubada, não conseguimos derrubar o veto, mas fico muito feliz de ver o movimento que está sendo feito aqui na casa por todos os parlamentares que desejam reconhecer a importância das polícias e a gente deseja verdadeiramente que o governador Cláudio Castro coloque a mão do lado esquerdo do coração, que é onde o coração bate mais forte e que esse não seja um projeto autorizativo, mas que ele, né, nos brinde, ele que criou coisas importantes, transformou em secretaria de Estado da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas que ele faça cumprir essa decisão, porque é, antes de tudo, reconhecimento e respeito àqueles que, durante muito tempo, deram a vida pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, nesse caso, e em defesa da sociedade. Deputado Rodrigo, estou à sua disposição, à disposição do deputado Márcio Gualberto, para formar com esse grupo em direção à construção da solução desse problema. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, minha minha querida deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Servidores Públicos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado, a publicação, anuncia indicação legislativa 09-2023, autoria do deputado Sérgio Fernandes, solicita, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro Silva, o envio de mensagem a fim de estender o adicional de qualificação disposto na lei estadual 553909 a todos os profissionais da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado Felipe Soares. Em discussão, deputado Sérgio Fernandes. Vou passar... Para o autor, mas se o autor puder um cavalheirismo... A falha foi minha, não queria... Deputada Élica Taquimoto, por gentileza. Obrigada, deputado, obrigada, presidente. Eu queria parabenizar a iniciativa exatamente do deputado Sérgio Fernandes, porque o adicional de qualificação é um incentivo importantíssimo que aprimora a qualidade do serviço e valoriza o servidor. A escola é uma rede integrada, cada funcionário colabora com as atividades, então a gente sabe o quanto que é importante os profissionais de educação serem incentivados a melhorar a qualidade do serviço. E por isso que os profissionais da educação estão exatamente nesse momento, numa assembleia, para discutir os rumos dessa greve que está acontecendo após o anúncio da proposta do governo que não incorpora o piso a todas as carreiras. Na verdade, o governo quer apenas reajustar os salários que estão abaixo do piso e com isso quem ganha acima do piso não vai receber nenhum ajuste. Reajuste. Bom, enfim, o governo também não reajusta os salários dos funcionários administrativos das escolas que em sua maioria recebem menos que um salário mínimo de piso. Serventes, merendeiras, porteiros, inspetores, de alunos, entre outros, em sua maioria recebe o piso menor que o salário mínimo 802 reais. É uma vergonha, uma afronta isso. E falando em salário mínimo regional, nós da bancada do PT temos um PL que autoriza o governador a reajustar o salário mínimo regional congelado há quatro anos. Está parado na CCJ aguardando aparecer desde 22 de março. Enquanto o Rio de Janeiro paga 1.238,11 reais, outros estados como o Paraná e o Rio Grande do Sul pagam respectivamente 1.700 reais, mais ou menos, e um pouquinho mais de 1.400 reais. Então, trabalhadores empobrecidos não conseguem fazer um Estado mais forte. Então, assim, já passou da hora do governador apresentar a sua proposta de reajuste salarial aos trabalhadores e às trabalhadoras de todas as categorias. Então, mais uma vez, queria parabenizar a iniciativa do deputado Sérgio Fernandes falando o quanto que é importante essa indicação legislativa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica Taquimoto. Deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, presidente, deputado Jorge Felipe Neto. Venho aqui com muita brevidade discutir essa importante matéria e endossando aqui a fala da deputada Élica justamente no intuito de que a nossa discussão que envolvam os profissionais de educação, discussões essas muito legítimas, ela possa se estender para todas as categorias. A luta pelo piso é uma luta extremamente legítima. Esses profissionais que hoje estão em greve estão lutando pelos seus direitos, mas é fundamental que a gente saiba também que dentro das nossas escolas existem profissionais de educação que se qualificam, que se aprimoram e que não são valorizados. Nós temos inspetores de alunos e podemos discutir isso na indicação legislativa anterior que sequer plano de cargos e salários tem. Então a gente apresenta essa indicação legislativa justamente no intuito de que o olhar da Assembleia Legislativa seja também para os professores, isso é fundamental e determinante, mas o nosso olhar possa ser para todos os profissionais de educação, porque no meu conceito passou pelo portão da escola está exercendo ali uma função primordial que é educar e ajudar que o conjunto de profissionais de educação possam garantir o aprendizado, o ganho de conhecimento para os nossos alunos. Então essa indicação legislativa tem justamente esse objetivo, que a gente possa estender aquilo que hoje é garantia, é direito dos professores, que o governador possa se sensibilizar, que esse direito de se aprimorar profissionalmente, que é um direito dos professores, possa ser estendido para todo o conjunto que compõe os profissionais de educação, já citados aqui pela deputada Élica, mas em especial inspetores de alunos, porteiros, que nesse momento vem sendo essencial para combater essa onda de terror, medo e violência nas nossas escolas, jardineiro, servente, merendeiras e pessoal de apoio. São pessoas que recebem menos de um salário mínimo e já há projetos de lei apresentados aqui nessa casa justamente no intuito de garantir o piso mínimo para cada um desses profissionais. Mas essa indicação legislativa tem como objetivo justamente isso, que a nossa luta pela educação possa abranger a todas as categorias que contribuem de uma maneira muito bacana, muito intensa para o ganho de conteúdo dos nossos alunos em sala de aula e dentro da escola. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão em votação. Não havendo, acredito que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Anuncio, vai à publicação, anuncio. Pela hora, presidente. Por favor, pela hora, deputado Vitor Júnior. Presidente, eu queria reiterar o requerimento de urgência que foi protocolado no dia 21 de março que trata do projeto de minha autoria, número 276-23. Eu já fiz contato com o deputado Guilherme Della Rolly, ele se prontificou a acelerar o relatório desse projeto. E aí, deputado Rodrigo Amorim, queria pedir a vossa excelência enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque no início desse ano, uma menina de 15 anos faleceu num acidente em Itaipuassu. E essa semana, matéria do Jornal Globo, uma senhora na Avenida Nossa Senhora de Copacabana foi atropelada por um ciclo motor. A Prefeitura do Rio tomou a iniciativa de emitir um decreto onde a CEOP pode proibir a locação desses ciclo motores, mas cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro regulamentar a utilização de UVTs, AVTs, quadriciclos, ciclomotores em nosso Estado. E hoje, eu recebi o ofício do Ministério Público solicitando informações sobre esse projeto. Então, a importância desse projeto é fundamental para que a gente possa ter uma regulamentação eficaz em nosso Estado que coiba e que permita, acima de tudo, a utilização desses veículos. e eu gostaria que a presidência pudesse acelerar e colocar na próxima semana em pauta a votação desse projeto de lei. Vou passar aqui a cópia ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, meu colega e amigo Rodrigo Amorim, para que a gente possa, na próxima semana, trazer esse projeto para a discussão em plenário. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Eu peço que a Secretaria da Mesa dê ciência ao novo presidente Rodrigo Bacelar, hoje mais integrante da mesa diretora do pedido de urgência do deputado Vitor Júnior. Deputado Rodrigo Amorim. Primeiro, parabenizar o deputado Vitor Júnior por dever do parlamentar de fato estar antenado com o que está acontecendo. Então, parabenizar o brilhante trabalho do deputado Vitor Júnior e firmar o compromisso aqui em nome da CCJ de incluir esse projeto na próxima quarta-feira na pauta da CCJ e, na sequência, a gente diligenciar junto à Vossa Excelência e à mesa para que tão logo seja recebido e votado na CCJ que retorne ao plenário para que a gente possa votar uma matéria tão relevante. Então, fica aqui o compromisso. Inclusive, designar o nobre deputado Fred Pacheco como relator na CCJ de uma matéria que também sei que o mandato do deputado Fred é sensível à pauta e, enfim, um compromisso da casa. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Rodrigo Amorim. Vitor Júnior vai sair todo sorridente daqui hoje já. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, anuncie e tramitação ordinária em votação em primeira discussão o projeto de lei número 2083-2020 de autoria do deputado Luiz Paulo que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a negociar a suspensão do pagamento integral dos juros e principal por no mínimo por seis meses de operações de crédito internas contratadas com bancos oficiais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade Saúde Favorável Orçamento, Finanças Fiscalização Financeira e Controle Favorável relatores deputados Rodrigo Bacelar Marta Rocha e Zeidã pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde Orçamento, Finanças Fiscalização Financeira e Controle e as emendas de plenário antes deputado Luiz Paulo gostaria de fazer uso da palavra ou posso pedir o parecer antes? Não, parecer que eu vou declarar o voto maravilha pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim o deputado Luiz Paulo é senhor presidente o parecer da CCJ é favorável às emendas número 1, 4 e 5 e favorável com sub-emendas emendas 2 e 3 obrigado pela comissão de Saúde deputado Tande Vieira deputado Vitor Júnior pela comissão de Saúde senhor presidente eu quero que acompanhe o parecer da comissão de Constituição e Justiça sim pela aprovação do projeto pela comissão de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo favorável presidente com a CCJ deputado Andrezinho Siciliano favorável com a licença do CCJ obrigado com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de Constituição e Justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para declaração em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão declaração de voto deputado Luiz Paulo senhor presidente em exercício deputado Jorge Felipe Neto se projeta de lei que a casa acabou de aprovar em primeira discussão o substitutivo da CCJ no conceito original pretendíamos autorizar o poder executivo no período da covid a negociar a suspensão do pagamento integral da dívida quer seja dos juros ou do principal por no mínimo seis meses então aproveitei que o projeto não tinha sido vindo a pauta e que a covid felizmente deixou de ser aquela mazela tão grave que era e por via de consequência não estamos mais em estado de calamidade pública para transformar o projeto através de emendas oferecidas para autorizar o governo do estado deputado Jorge Felipe Neto a unidos a unido as outras unidades federativas o governo do estado renegociar os juros extorsivos que as unidades federativas pagam a união dizia eu ainda há pouco a vossa excelência que o produto interno bruto brasileiro de 98 a 2022 cresceu em média 2.14% ao ano um crescimento em 25 anos pífio e o estado do Rio de Janeiro cresceu em média apenas um ponto percentual em 25 anos e o que que nós estamos pagando de juro real da dívida quando a dívida foi renegociada 97 98 foi estipulado que as perdas inflacionárias seriam corrigidas pelo IGPDI e o juro real seria mais 6% ao ano e isso vigiu por 15 anos até 31 de dezembro de 2012 a partir de 1º de janeiro de 2013 a correção monetária passou a ser o IPCA acrescido de juro real de 4 pontos percentuais e de 23 até agora temos mais uma década se eu ponderar juro real de 6% ao ano durante 15 anos com juro real de 4% ao ano durante 10 anos teremos um juro médio real de 5 vírgula 2% por ano se eu dividir 5,2 por 2 e 14 nós vamos estar pagando estamos pagando de juro 2,32 vezes o crescimento do PIB nacional qualquer economista recém formado deputado Jorge Felipe Neto que não é o caso de vossa excelência que é advogado aprende que quando um país ou um estado toma dinheiro no mercado dinheiro grosso de longo prazo e o juro que ele vai pagar é maior que o seu crescimento do seu produto interno bruto isso simboliza que ele vai perder a soberania vai quebrar e é isso que tem acontecido com diversas unidades federativas sabe bem vossa excelência que o rio de janeiro minas gerais e o rio grande do sul estão os três estados sob a égide do regime de recuperação fiscal ora diante desse quadro pode fazer regime de recuperação fiscal em quantos anos forem como este novo que foi em nove anos acabados nove anos estaremos mortos e enforcados porque além disso senhor presidente em junho do ano passado o governo federal através do congresso nacional promulgado pelo então presidente bolsonaro fez aprovar as leis complementares 192 e 194 que reduziu as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis com isso o nosso estado do rio de janeiro em seis meses perdeu a bagatela de 4,7 bilhões de reais e a projeção para esse ano é dobrar logo todas as projeções dos nove anos de regime de recuperação fiscal estão perdidas porque ninguém era capaz de prever que uma anomalia tributária dessa poderia vir a ocorrer a revelia do parlamento fluminense que devia legislar sob ICMS dito isso senhor presidente todas os as alíquotas reduzidas não retornarão mais porque porque a energia tem razão o supremo quando agora recentemente decidiu que é bem essencial tem razão o supremo tribunal federal quando decidiu que energia e telecomunicações são são produtos essenciais como também o é o diesel e o que a ver mas o diesel que a ver não nos abalou tanto porque as nossas alíquotas já eram inferiores a 18 pontos percentuais mas energia e telecomunicação e gasolina essa alíquota estava em torno de 30 e foi reduzida para 18 recentemente o confaz assinou o convênio número 15 já está publicado dizendo que a partir de 1º de julho os estados o Rio de Janeiro não qualquer estado no máximo poderão cobrar sobre a gasolina uma alíquota eles chamam de alíquota valor uma alíquota correspondente a 1,22 centavos 1,22 centavos por litro de gasolina se eu jogar este valor para o preço da gasolina hoje daria uma alíquota média de 5% éramos 30 caímos para 18 vamos voltar para 23 no frigir dos ovos só perdas só perdas é esse o pacto federativo que está escrito na construção da república indo para a sua área do direito onde o artigo primeiro diz que nós somos a república federativa do Brasil nós estamos vivendo na república unitária do Brasil recentemente no dia de hoje na parte da manhã quando se reuniu a diretoria da Unale que vai realizar agora em 23 o seu congresso que colocasse como tal pauta também esse tema porque o governador Cláudio Castro patrocinou em mais ou menos 90 dias a reunião do Cossúdio isto é do conselho dos governadores do sul-sudeste e a pauta central dessa discussão foi exatamente esses juros extorsivos e tenho certeza porque tudo que li no jornal que a direção está exatamente naquilo que eu venho defendendo sucessivamente os juros da nossa dívida não pode ser superior ao crescimento do produto interno público brasileiro então nossa dívida tem que ser IPCA mais dois pontos percentuais e não quatro percentuais quatro pontos percentuais e o momento do parlamento entrar nessa briga é agora senhor presidente porque o presidente Lula dia sim outro também afirma que a taxa Selic exorbitante e ele tem toda a razão sabe qual é a taxa Selic hoje 13.75 taxa Selic é correção monetária mais juros se a correção monetária de 22 foi 6 pontos percentuais 13.75 menos 6 dá 7.75 é o juro real para o capital estrangeiro ser remunerado que entra aqui se é extorsivo também é 5,2 o estado pagar de juros real para a união nos mais diversos empréstimos tomados e mais grave e este número foi dado pelo conselho consul pelo próprio governador Cláudio Castro 93% 93% das dívidas dos estados brasileiros com a união são dos estados do sul sudeste e por que porque para tomar empréstimo tem que ter capacidade de pagamento 30% ora se 93% são do sul sudeste e o sul sudeste sucumbe desculpe o Brasil vai junto então senhor presidente nessa proposta autorizativa simbólica é não para motivar o governador mas sim para motivar o parlamento fluminense a entrar nessa luta não adianta imaginar que remanejamento de fundos vai resolver o problema pode trabar um buraco iminente o que nós temos é recuperar a receita senhor presidente é isso que a gente precisa nós estamos sendo tungados pela união quer seja pela lei complementar 192 e 194 de 22 leis do bolsonaro quer seja pelos juros do pagamento da dívida interna nossa com a união que vem sendo encostas pelos mais sucessivos governos de todos os matizes políticos ideológicos que já passaram pelo presidente da república pela presidência da república estou falando de renegociação da dívida de 97 a 98 até a presente data senhor presidente a hora é chegada porque se não todos os pleitos que eu ouço aqui todos os projetos de lei justíssimo de reposição salarial do servidor público de planos de cargos de salário de concurso público vai tudo para o ralo senhor presidente porque ontem ontem a urgência que foi aprovado para o arcabouço fiscal os gatilhos introduzidos no arcabouço fiscal se o gestor não cumprir as metas quem vai pagar é o funcionalismo público e não o gestor então senhor presidente o tema é relevante eu vou continuar a insistir porque não vejo outro caminho para que a gente não viva novamente aqui no Rio de Janeiro 2015 2016 muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo por trazer esse assunto a baila realmente fundamental para o momento que a gente vive no estado do Rio de Janeiro anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeito de lei número 700 de 2023 de autoria da deputada Indy Armelal que autoriza o poder executivo a permitir a participação dos policiais penais da secretaria de estado de administração penitenciária SEAP nos postos remanescentes do programa segurança presente por meio do regime adicional de serviço o RAIS pendendo de parecer das comissões de constituição e justiça segurança pública assuntos de polícia servidores públicos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de constituição e justiça deputado presidente Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer ele é pela é favorável não desculpa presidente o parecer é pela constitucionalidade mas tem um tem um aspecto presidente que peço autorização de vossa excelência que havia uma eventual prejudicabilidade nessa matéria porque havia um projeto de lei deputado Fábio Silva que num determinado ponto o tema era outro mas ele tratava ele regulava especificamente essa matéria no corpo da lei proposta pelo deputado Fábio Silva houve um entendimento entre as assessorias que o deputado Fábio Silva aceita retirar este dispositivo do projeto de lei original dele e se tornar co-autor o que já foi autorizado pela deputada Índia então a gente fez essa construção é importante fazer esse adendo por conta dessa eventual prejudicabilidade então eu parecerei pela constitucionalidade pedindo que a mesa diretora anote a co-autoria para o deputado Fábio Silva também então eu parecerei pela constitucionalidade presidente concedido o acordo entre os deputados mediado pelo nobre deputado Rodrigo Amorim pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia o deputado Márcio Galberto deputado deputada Marta Rocha presidente eu quero confessar que eu tenho com todo respeito a deputada Índia Armelal eu tenho dúvidas quanto a oportunidade do aproveitamento do CEAP no programa segurança presente eu acho que o CEAP é sim uma integrante da segurança pública é uma instituição que tem que ser valorizada estamos trabalhando aqui para resolver na medida do que a legislação permitir os concursos que estão em andamento mas eu vou me assenhorar aqui da decisão da CCJ e vou votar com a CCJ e no momento para não criar nenhuma inviabilidade para esse projeto mas queria já deixar meio consignado minha abstenção porque eu tenho uma discussão não vai votar até o momento porque tem duas e menos deputado mas está votado isso vai me permitir a refletir mais e quem sabe eu possa estar equivocada mas de qualquer jeito para não inviabilizar em respeito não só a deputada Andy Armelal que é uma pessoa que convive conosco aqui mas sobretudo aos profissionais do CEAP eu vou acompanhar o voto da CCJ então já vou aproveitar pela comissão de servidores públicos também deputada Marta acompanho o parecer da CCJ obrigado Marta deputada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Andrezinho Siciliano é o titular da vez cara eu parecer favorável voto de acordo com o parecer da CCJ Oi Paulinho o parecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu duas emendas e volta as comissões chamo os trabalhos a ordem para discutir a deputada Dani Balbi eu queria só sinalizar em respeito a deputada índia que o projeto é de interesse da sociedade fluminense uma vez que trata de constituir um mapeamento correto em toda a região aqui do estado do Rio de Janeiro da lotação dos agentes que fazem o policiamento extensivo apesar de o entendimento da bancada do Partido Comunista do Brasil ser de que a segurança pública se faz muito além do policiamento extensivo a gente entende que é um dos mecanismos eficazes para que a gente implemente uma política justa de segurança pública agora no nosso entendimento a redistribuição é mais uma tentativa de tapar o sol com a peneira porque nós precisamos de estabelecimento de concursos públicos nós precisamos da reestruturação das carreiras da polícia sobretudo da polícia militar para que elas se tornem atrativas para que os policiais compreendam que além de terem vencimentos correspondentes com o grau de exposição a que eles estão submetidos possam ter o cumprimento de uma carreira que ao final de contabilizados os 25 anos lhes entregue perspectiva de por exemplo saúde mental de reestabelecimento da ordem do trânsito cidadino cidadino é um debate complexo e nós queria registrar aqui apresentamos uma emenda ao projeto justamente para isso no sentido de recompor o quadro de pessoal efetivo da polícia militar e também fazendo com que o projeto retornasse às comissões e fosse apreciado com mais vigor pelo conjunto dos deputados aqui mas nós acatamos um pedido feito pela assessoria da deputada Índia Armelal para que retirássemos de pauta inclusive para valorizar a contribuição de todo o plenário e de todos os deputados dessa casa diante da urgência e da pertinência desse projeto então queria registrar que apesar das minhas discordâncias políticas ideológicas eu entendo que alguns temas eles precisam prosperar e diferentemente de muitos deputados dessa casa a nossa mandata tem o compromisso com o debate ainda que mais sobretudo aquele que traz a baila o contraditório porque como fazem os comunistas nós vivemos do avanço cíclico do consenso apesar a partir da valorização da contradição muito obrigada presidente obrigado deputado Danibal para não havendo mais quem queira discutir agora sim encerrada a discussão o projeto recebeu duas emendas e volta as comissões antes porém antes porém há sobre a mesa os seguintes requerimentos aprovados requerimentos de inclusão na ordem do dia o projeto de lei 6336 2022 deputado Giovanni Ratinho em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa o requerimento que requer inclusão do projeto de lei número 6498 2022 na ordem do dia deputado Léo Vieira aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 739 2015 dispõe sobre a segurança do transporte ferroviário e metroviário no estado do Rio de Janeiro deputada Marta Rocha em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto de lei 233 2015 institui pagamento de meia entrada para portadores de câncer nos estabelecimentos que promovem eventos culturais artísticos esportivos e de lazer localizados no âmbito do estado do Rio de Janeiro de autoria da deputada Marta Rocha em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1085 2015 estabelece regras para o cadastramento de usuários e sítios de compra e venda de produtos novos e usados de terceiros na internet ou de demais meios eletrônicos no estado do Rio de Janeiro de autoria da deputada Marta Rocha em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 6065 822 que dispõe medidas para combate aos crimes realizados por falsos entregadores de serviço delivery na forma que menciona de autoria do deputado Anderson Moraes em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 632023 institui canal de atendimento via telefone preferencial para idosos no estado do Rio de Janeiro e da outra providência de autoria do deputado Anderson Moraes aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3562023 de autoria do deputado Anderson Moraes em votação não havendo quem queira aliás aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados ainda deputado Anderson Moraes requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3452023 em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados requerimento na ordem do dia do projeto de lei 2362023 deputado Anderson Moraes em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado e o último deputado Alexandre Anderson Moraes está emocionado hoje requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 2012023 em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado deputado do Tande pela ordem senhor presidente para trazer dois convites para a vossa excelência e para os colegas deputados e deputadas o primeiro são os festejos pela comemoração dos 174 anos da emancipação política administrativa do município de Rio Claro começou hoje a festa em Rio Claro são vários shows Sandra de Sá Momonzinho Renato Teixeira então o prefeito José Osmar pediu para transmitir para todos os deputados esse convite aproveitar para parabenizar o prefeito José Osmar vice-prefeito Babton de Ond secretária de saúde Maria Augusto Monteiro vereador Marcos Vinicius e toda a população dessa bela cidade e convidar também vossa excelência e os colegas deputados e deputadas para a nossa festa do pinhão em Visconde de Mauá convite do prefeito Diogo Balieiro a festa mais tradicional de Visconde de Mauá todos serão muito bem-vindos e com certeza vão aproveitar esse evento que é muito importante para a nossa região obrigado obrigado deputado Tande pela ordem deputada Renata Souza muito obrigada senhor presidente muito rápido só para celebrar o dia de hoje que é o dia nacional da luta antimanicomial a gente tem uma atividade importante acontecendo hoje aqui na rua ali não Largo da Carioca quem puder passar até passe lá porque esse é um debate importante a gente precisa que as pessoas hoje em sofrimento na sua saúde mental possa ser acolhida pela cidade possa ser acolhida em todos os instrumentos do Estado como acesso a educação a saúde a rede de direitos então nesse sentido é fundamental dizer que loucura não se prende e que a gente precisa olhar para aqueles e aquelas que hoje estão em sofrimento mental como pessoas que devem ter a sua dignidade humana respeitada então hoje dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial e lembrar também senhor presidente que a liberdade é um bem fundamental e quando a gente tem mais manicômios tentando colocar essa pessoa numa situação ali ainda mais de fragilidade porque segrega essa pessoa da sociedade segrega da sua família é claro que a gente precisa que os CAPs funcionem de maneira concreta para acolher essas pessoas mas não só isso entender que pessoas em sofrimento mental não são pessoas perigosas elas precisam ser acolhidas pela sociedade e há um volume intenso e a gente discutiu aqui essa última semana em especial no projeto com relação à violência das escolas que tentava criminalizar as pessoas em sofrimento mental então hoje no dia de luta contra a lógica manicomial a gente relembra o quanto que a gente precisa acolher aqueles e aquelas que hoje sofrem aí numa situação de fragilidade em saúde mental então muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata deputado Giovanni questão de ordem presidente primeiro eu quero aqui agradecer a vossa excelência e a esta casa por ter desarquivado um projeto 6336 de 2022 da minha autoria que trata para a efetivação daquele projeto de lei dos bombeiros temporários que esta casa aprovou na legislatura passada e eu pedi para desarquivar presidente porque eu sei que esse projeto tem indícios de inconstitucionalidade né mas eu também pedi o desarquivamento porque no estado de São Paulo é os policiais militares temporários conseguiram efetivação e tem casos aqui também no Rio de Janeiro como estava falando ali com o deputado Valdeci da Saúde que os agentes comunitários de saúde que eram comissionários na cidade de São João de Meritia onde eu resido conseguiram efetivação e hoje são estatutários assim como os agentes da Sucã que foram efetivados então assim eu pedi o desarquivamento peço os nobres colegas aqui deputados a atenção porque já falei com a CCJ o presidente Rodrigo Amorim e eu quero trazer para a mesa de discussão audiência pública porque já há um déficit muito grande de profissionais do corpo de bombeiros para atender a população do nosso estado e sem contar que o governador Cláudio Castro está passando por dificuldade nos cofres públicos e terá que abrir logo um novo concurso acabando o tempo desses profissionais e o porquê não efetivar numa forma de contrato seletivo ou até como estatutários a gente tentar fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal eu sei que o TCE não é órgão para consulta mas a gente tentar entender adequar para a gente aproveitar esses profissionais que estão dando o suor nas ruas do nosso estado em prol da população muito obrigado presidente parabéns deputado Giovanni Ratinho pela sua luta deputada Élica Takimoto Oi estou aqui agora como presidente da comissão da ciência e tecnologia e gostaria de convidar a casa toda aqui todos os presentes quem está nos assistindo em casa para participar de uma audiência pública que vai acontecer amanhã 11 horas da manhã aqui na LERJ no dia 19 de maio para a gente falar das condições de trabalho e estudo na rede FITEC todas as pessoas convidadas muito obrigada presidente parabéns deputado da Élica pelo convite pela atividade deputado Fred Pacheco presidente muito rapidamente eu quero primeiro saudá-lo e o senhor fica muito bem nessa cadeira também presidente com todo o respeito ao nosso presidente Bacelar mas vê-lo também me alegra porque é um amigo muito querido é o espírito do presidente Rodrigo Bacelar que baixa entre nós nosso espírito santo somos todos unidos ao nosso presidente muito bem presidente Jorge Felipe veja hoje houve um ato e que eu acho que a democracia ela nos permite isso um ato em relação a deputada Renata mencionou a luta antimanicomial mas houve uma há uma confusão em relação a este tema e que eu faço questão de deixar aqui declarado o meu repúdio em relação a comparação dos manicômios às comunidades terapêuticas que todos os dias fazem um trabalho incansável para salvar vidas comunidade terapêutica não é manicômio é uma comunidade que se trata as pessoas que estão ali para sair do mundo maldito das drogas então eu sei que há uma luta para que se comparar as comunidades terapêuticas a esse trabalho manicomial mas não tem absolutamente nada a ver nós vamos continuar lutando em favor e em defesa das comunidades terapêuticas das comunidades terapêuticas sérias se temos problemas temos que tratar os problemas mas fechar as comunidades terapêuticas ou fazer com que elas sejam comparadas a tratamentos que são absolutamente abusivos e que são desumanos isto é um grave erro e nós jamais vamos permitir que isso aconteça então aqui apenas para registrar este ato de repúdio há qualquer tipo de comparação que pode ser feita entre manicômios e comunidades terapêuticas muito obrigado presidente parabéns deputado Fred Pacheco lembrando que inclusive nas comunidades terapêuticas diferentes de outras instituições até com ordem judicial ou com ordem médica o paciente ou usuário da comunidade tem total liberdade de ir e vir a qualquer momento exatamente essa é a grande diferença muito bem presidente obrigado deputado Fred nunca tive lá como usuário como cliente como mais conheço tem muitas na região de Bangu senador Camarac que de fato as igrejas salvam a gente salvam muita gente salvam muitas pessoas do mundo das drogas e recuperam almas né deputado Ottoni não havendo mais nada a tratar está encerrada a sessão passamos ao expediente final primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo convido o deputado Ottoni de Paula a salvar minha alma aqui e assumir a presidência senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu vou fazer aqui uma permuta primeiro vai falar meu meu digno representante de volta redonda depois dele irei eu senhor por favor então deputado Munir boa tarde boa tarde boa tarde presidente José Felipe Neto é um prazer estar falando com vocês com toda telespectadores da TVL erge agradecer meu líder deputado Luiz Paulo por ceder a vez dele hoje dia 18 de maio eu como presidente da comissão da criança do adolescente da pessoa idosa não poderia deixar de falar aqui nesse plenário esse é o 23º ano de mobilização do dia 18 de maio a data marca os 50 anos do assassinato da menina Araceli Crespo um crime que chocou o país nos anos 80 a criança de apenas 8 anos foi raptada estrupada e morta por jovem de classe média e alta o caso segue impune nenhuma criança ou adolescente tem de vivenciar as marcas da violência sexual ou da impunidade infelizmente as denúncias relacionadas ao armazenamento divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil ultrapassam pelo segundo ano consecutivo a casa de 100 mil denúncias foram 111 929 denúncias em 2022 nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes sendo que 18 mil envolvem violências sexuais físicas e psíquicas no estado do rio 70% dos casos de abuso sexual cometidos são contra meninas segundo levantamento da secretaria de estado de saúde na faixa etária de 1 a 4 anos e o pai é um dos agressores sexual da criança são crianças e adolescentes que carregam a vida toda a marca da violência e lidam com ansiedade depressão síndrome do pânico comportamento autodestrutivo e o terrível e intenso sofrimento emocional e a maioria tem de viver com a realidade de que o agressor segue sua vida impune e fazendo novas vítimas para combater o abuso e a violência sexual contra criança e adolescente é preciso romper com o ciclo de silêncio imposto pela violência é preciso que os outros membros da família ouçam e apoiem as vítimas é preciso principalmente denunciar e punir o agressor como presidente da comissão da criança do adolescente da pessoa idosa da LERJ eu todos os membros da comissão e nossa equipe estamos realizando campanhas reuniões com autoridades e audiências públicas é um trabalho sem dada para acabar e que transcede meu mandato porque na verdade só acaba quando esse crime deixar de existir proteger nossas crianças e adolescentes exige participação ativa e consciente de toda a sociedade em audiência pública que realizei pela comissão junto com todos os membros a delegada da polícia federal e parceira dessa campanha doutora Paula Mari fez uma pergunta que repito aqui nessa luta só há dois lados o do abusador e o da vítima e qual desse lado você está vocês pessoas de bem vamos lutar para acabar com esse crime terrível muito obrigado um abraço a todos obrigado deputado Munir Neto próximo orador inscrito do expediente final deputado Luiz Paulo um abraço um abraço um abraço Senhor presidente, deputado Vitor, senhoras e senhores espectadores da TV Alerja, senhora deputada Célia Jordão, senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota. Deputado Ottoni, tem-me feito aqui um desafio, dizendo que um dia sim, outro também, eu falo sobre juros exorbitantes que o Estado paga para a União, e faço um cotejo com a taxa Selic. Ele me pergunta sempre qual é a taxa Selic de hoje, de muito que não mexe. Durante meses, essa taxa Selic está no céu, R$ 13,75 ao ano. Mas a minha preocupação, deputado Ottoni, de ser repetitivo para ver se isso entra no sangue, no DNA de todos nós, é que a casa vai votar, a partir da semana que vem, a LDO para 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ontem, encerrou o prazo para emendas. E a LDO prevê, para o próximo triênio, os três anos consecutivos, a despesa ser maior que a receita. Todos nós conhecemos, pelo menos, orçamento domiciliar. Quando a receita é menor que a despesa, é sinal que nós vamos quebrar. 2024, a previsão é na ordem de R$ 3,5 bilhões no vermelho. Déficit. Em 2015, R$ 6 bilhões. Em 2016, R$ 8 bilhões. E as projeções e previsões não são minhas, presidente. As previsões são do Poder Executivo. Está lá, na LDO. E o Parlamento Fluminense não pode imaginar que vão ter políticas públicas universais e de qualidade sem receita. E, para ter receita, medidas duras têm que ser tomadas, principalmente de litígio com a União. Principalmente de litígio com a União. Eu duvido que um deputado dessa Casa, de qualquer agremiação política, em sã consciência, diga que nós somos membros da República Federativa do Brasil. Nós pertencemos à República Unitária do Brasil. De tudo que se arrecada no Estado do Rio de Janeiro. De tudo que se arrecada no Estado do Rio de Janeiro. Só retorna, por ano, em média, 10 pontos percentuais. Por via de consequência, a grande parte é abocanhada pela União. Hoje mesmo, um deputado da Unale, não me lembro qual era a unidade federativa, fez umas contas médias no Brasil e o número não foi muito diferente. Entre estados, municípios e União, a União ficava com 65% da arrecadação brasileira. Vossa Excelência, Sr. Presidente, tem uma base forte em Niterói. E acompanha de perto, tenho certeza, a arrecadação de ROE de participação especial. Eu pergunto à Vossa Excelência, como é que se divide a participação especial? 50% para a União, 40% para os Estados e 10% para os municípios. Quem levou a parte da União? Do Leão, a União. Pergunto à Vossa Excelência, a Petrobras tem dado, trimestre a trimestre, um lucro exorbitante. Esse lucro advém, principalmente, mas não só, da exportação do petróleo e da venda dos derivados. Quem é o maior exportador de petróleo do Brasil? É o Rio de Janeiro. 80% do óleo exportado sai do Rio de Janeiro. A lei Cantir, lei federal, diz o quê? Ela regulamenta o preceito constitucional que dá imunidade à exportação do petróleo. A gente não arrecada nenhum real de ICMS. E os dividendos da Petrobras, quase metade dele, fica com quem? Com a União. Então, a União leva tudo. E os estados, os municípios, sempre de pires na mão, com algumas exceções. É isso, pacto federativo? É isso, deputada Célia Jordão? República federativa? Está de brincadeira. E o desrespeito é só ao artigo 1º da Constituição Federal. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos à beira de um principício, um principício econômico-financeiro. O parlamento tem que ir para essa luta, tem que ir para essa briga, tem que se associar, nesse tema, ao Executivo. e eu sou um deputado de oposição. Mas, se eu quero e almejo um estado de bem-estar social, tem que ter receita para investir em educação, em saúde, em segurança pública, em transporte. Como é que a gente sai desse aviltamento que o Estado vem passando? E não é a questão desse governo, não. Muda o presidente, e seja da gremiação que for, o comportamento é sempre o mesmo. De vez em quando faz um agradozinho, uma obrinha aqui, outra colar. Mas a questão de fundo, a questão federativa, deputado Rodrigo Amorim, não se resolve. Não se resolve. Ainda há tempo. Deca a pouco, fica irreversível. A gente já está na segunda metade de maio. E eu não quero ser o dono de prognósticos ruins. Mas, se V. Exª, que é um homem preocupado com educação, deputado Amorim, que é um homem preocupado com funcionalismo público, se lê com tranquilidade, o arcabouço fiscal que vai ser votado na semana que vem, que foi aprovada por imensa maioria a urgência no dia de hoje. Então, o projeto irá à pauta sem receber emenda. Há de verificar que no projeto original, que foi para a Câmara Federal, caso as metas fiscais não fossem cumpridas, o gestor seria punido. Isto saiu fora e foi trocado por gatilhos. E esses gatilhos, no primeiro ano, diz que não pode aumentar nenhum tipo de auxílio, não pode ter plano de cargos e salários. e no segundo ano, além de manter isso, não pode ter reposição salarial nem concurso público. É uma liquidação do funcionalismo público. Alguém vai imaginar assim, mas é na União, não, não é União, não. Depois que virar a meta da União, estados e municípios vão entrar que estão no mesmo regime. e parece que ninguém quer ver isso. Então, eu há muito tempo não estou tão ansioso e preocupado com os destinos do nosso Estado e de outras unidades federativas brasileiras. quando o senhor dá parte à vossa excelência. Deputado Luiz Paulo, estava ouvindo atentamente o que a vossa excelência falava e aí peço vênia e me permito fazer essa menção aqui na sua fala para um reconhecimento histórico dessa casa. Na legislatura anterior, eu tive a honra de ser um relator da CPI, talvez a CPI mais importante daquela legislatura, que era a CPI da dívida pública. CPI idealizada por vossa excelência e presidida por vossa excelência. E naquela oportunidade, muito se falou sobre pacto federativo. Esse assunto também é tema recorrente de todas as campanhas políticas, de todas as conversas políticas de vários partidos, de vários grupos políticos, de segmentos ideológicos distintos. Mas eu preciso fazer um reconhecimento histórico que é muito honroso para mim estar na minha segunda legislatura, no segundo mandato com vossa excelência que hoje é o maior símbolo dessa bandeira do pacto federativo, de discutir um tema que não é apenas do Congresso Nacional Brasileiro, mas é dever de todos os entes federados fazer e promover essa discussão e, o que está estimular que essa discussão seja feita de forma verdadeira no âmbito nacional. Então, é parabenizar a vossa excelência, fazer o reconhecimento que vossa excelência já está há muito tempo levantando essa bandeira, uma bandeira fundamental e muito nos dá orgulho. Parabéns pela fala, parabéns pelo mandato e eu tenho convicção que a gente, aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, vai avançar ainda mais e, com o seu comando, estimular que o Congresso Nacional, enfim, promove essa discussão tão fundamental para o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim, pela sua cortesia e gentileza, mas concluindo. Na legislatura passada, fizemos uma CPI que tinha eu na presidência, deputado Rodrigo Amorim na relatoria, deputado Valdeque Carneiro, que vossa excelência conhece bem, deputada Marta Rocha, de matizes ideológicas diferentes. Mas, sob esse ponto de vista, não houve divergências. Expoliam os estados brasileiros. E uma forma dessa expoliação é exatamente o juro do serviço da dívida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador escrito, deputado Otônio de Paula. E saudar, deputado Luiz Paulo, enquanto o deputado Otônio sobe à tribuna, vossa excelência, porque esse é um tema, sim, que todos nós devemos nos unir, porque isso pode destruir o estado do Rio de Janeiro. Então, essa questão que vossa excelência traz na sessão de hoje, traz nessa sessão plenária de hoje, é fundamental para o futuro do estado do Rio de Janeiro e para todas as famílias do nosso estado. Parabéns à vossa excelência. Obrigado. Senhor presidente, deputado Vitor Júnior, essa simpatia que é vossa excelência, muito me honra fazer uso da palavra nessa oportunidade. Quero registrar aqui o deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, Rodrigo Amorim, professor Josemar, está crescendo, hein? Ok? Deputado Acelia Jordão, como é bom! Sérgio Fernandes, tem mais alguém? E os outros colegas que estão em casa. Anderson Moraes, eu fui vereador em Nova Iguaçu com a sua mãe, em 1988. Senhor presidente, antes de entrar na fala que me traz à tribuna nessa oportunidade, eu quero usar esse espaço e trazer aos senhoras e senhores, pois não, deputado Anderson Moraes. Deputado, uma parte, por favor, dessa lembrança histórica que o senhor acabou de mencionar aqui no plenário, falar para os nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa que em 1988 existiam na Câmara Municipal de Nova Iguaçu os Cavaleiros da Távola Redonda. E aqui, que o senhor me ajude para que eu não esqueça o nome de nenhum deles. Mário Marques. Mário Marques, saudoso, nosso amigo Naja. Naja Malvin, Acarice Ribeiro, Otone de Paula, o Gaspar, lá de Belforros, Ricardo Gaspar, meu Deus, senhor Rechuem, a turma era da pesada, a turma era boa, mas lutava por aquele município. E a Luísio Gama na prefeitura. A Luísio Gama. Meu Deus. É verdade. Me maltratou muito. Muito? Muito. Mas ele ajudou a cidade, ajudou a cidade na ocasião. Ajudou, ajudou. Mas não tem problema não. Eu acho que o pior foi o que chegou depois dele, o que acabou com tudo. Balnei Rocha também. Balnei Rocha, era vereador, foi a colega seu. Obrigado, Anderson, pela lembrança. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe à tribuna, eu quero registrar, está aí nas redes sociais, o discurso do meu filho, deputado federal, Otone de Paula. E, na tarde de ontem, na sessão de ontem, ele fez uma analogia, já que hoje se falou muito em manicômico, lugar de loucos, daqueles que alguns acham que tem um parafuso a menos, o que não é verdade. E meu filho fez uma analogia com o Congresso Nacional. é um deputado combativo, sério, um bom parlamentar, graças a Deus. E ele fez analogia dizendo que uma certa feita, alguém foi visitar um manicômio, um hospício daquela época, e viu que todos os, que o agenciador, aquele que cuidava das pessoas com deficiência intelectual, ele promoveu, naquele manicômio, uma academia de ginástica. E todos os dias ele obrigava aquelas pessoas a fazerem uma ginástica. E com o tempo, aquele pessoal foi ficando marombado. Aqueles que tinham a deficiência intelectual, os loucos, ficavam marombados. E alguém um dia chegou e virou para o doutor e disse, doutor, o senhor não tem medo que o que o senhor está fazendo com esses loucos possam virar contra o senhor? Havia aqui um levante nesse manicômio. e eles marombados do jeito que estão, agrediu o senhor? O diretor do hospital disse, não, em absoluto. Loucos não se revoltam. Loucos são calmos, não protestam. Loucos não faz mal a ninguém. Muitas das vezes são agredidos. e meu filho, usando essa analogia, ele diz que o Congresso Nacional está cheio de loucos. Loucos. Não é? Que, não obstante terem força, serem eleitos pelo voto da população brasileira. O voto legítimo. Mas o Congresso Nacional está cheio de loucos porque não protestam contra as arbitrariedades do TSE, do SPF, que estão burlando as leis, colocando na... sem mandato os deputados federais legitimamente eleitos, como Daltão Delanyol. Possivelmente o próximo vai ser Sérgio Moro. Estou sabendo que tem um colega nosso aqui, não é, Rodrigo Amorim? Que já foi citado lá e eu estou preocupado. Mas a realidade é essa. Não é? Aquela casa está cheia de loucos porque eles, não obstante a força que tem, eles não reagem para fazer uma CPI contra o STF, contra o TSE, contra o desmando daquela casa na observância do que eles deveriam estar ali para fazer. Ok. Senhor presidente, hoje o nosso sorriso, que costuma ser largo e contagiante, cede lugar à sobriedade necessária para falar de uma questão fundamental. Hoje, 18 de maio, é o dia de reflexão e ação. É o dia nacional de combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. e, nesta casa, eu faço parte desta comissão por opção, eu quis fazer, até porque nós temos tido no nosso mandato e na nossa vida pública esta preocupação. Não é uma data que nos traz alegria, não é? É, mas nos traz, nos faz, nos responsabilizar aqui neste parlamento, um dos nossos deveres é criar e aperfeiçoar leis e eu digo com total convicção que precisamos avançar em políticas públicas efetivas para proteger nossos jovens e nossas crianças. e eu propus um projeto de lei 86 2023, programa Além dos Olhos, com o objetivo de capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico, sexual em crianças e adolescentes. Isso, com certeza, esse projeto de lei poderá contribuir imensamente para essa luta que os deputados desta casa estão enganjados, trazer a luz, a escuridão e oferecer proteção aos vulneráveis, às nossas crianças que sofrem abuso sexual e lamentar tudo o que vem acontecendo. Então, hoje, no dia em que não há motivo para comemorar, mas não podemos deixar de registrar dia nacional de combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes, assumimos essa tribuna e protestar contra esse desmanto, esses crimes que têm acontecido no nosso país com as nossas crianças e adolescentes. em tempo, parabenizar o deputado Munir Neto da Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e Idoso, que me antecedeu aqui a poucos instantes, que abordou esse assunto em um momento muito próprio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, querido deputado Antônio de Paula. Próximo orador escrito, o deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, Presidente, deputado Vitor Júnior, a todos que nos assistem pela TV Alerje, deputado Anderson Moraes, deputada Célia Jornão, deputado Ottoni de Paula Pai. O que me traz à tribuna no dia de hoje são diversos temas de extrema relevância para o nosso mandato, mas queria, inicialmente, aqui, saudar o meu amigo e liderança jovem na cidade de Itaboraí, Gabriel Busquê, que foi parlamentar juvenil aqui na Lerje, um jovem engajado nas causas estudantis, que defende oportunidade para os nossos jovens, que defende educação de qualidade e vencendo um guerreiro lá na cidade de Itaboraí, defendendo com muita veemência, gastando sola de sapato e, de maneira incondicional, defendendo pautas essas que são idênticas e comungam muito com o nosso mandato. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, motivo de muita parceria, justamente por defender que é através da educação que a gente consegue mudar e transformar a vida dos nossos jovens. Mas a oportunidade da mudança, ela não cai do céu. A oportunidade da mudança, ela não passa ali na esquina de uma hora para a outra. É preciso construir, através de políticas públicas educacionais para os nossos jovens, a oportunidade de mudança, a oportunidade do acesso à escola, a oportunidade da escola atrativa para a não evasão escolar, a valorização dos nossos profissionais de educação para que eles possam estar cada vez mais motivados e engajados em sala de aula ou no ambiente escolar, está ali se dedicando ao ensino, à aprendizagem dos nossos jovens, além das questões obviamente pedagógicas, além das questões estruturais das nossas escolas, mas no pós-escola também, conversando ali com ele, percebi justamente essa aflição, a luta pela educação ela é incansável, mas o jovem ali em determinado momento ele conclui uma etapa e ao concluir essa etapa cria-se um grande vazio de política pública, principalmente na questão do primeiro emprego, na possibilidade do jovem aprendiz de ingresso nas universidades e esse jovem muitas vezes sem a maturidade ainda necessária para essas escolhas, se vê sem qualquer política pública que o ampare e que possa naquele momento mostrar um caminho. Mais uma vez, hoje a gente vem discutindo um tema que é fundamental que é o jovem aprendiz. As empresas não cumprem o que muitos chamam de cota, mas não tão somente uma cota, as empresas não cumprem o seu papel social de garantir vagas aos jovens para que eles possam de fato aprender e ter uma primeira experiência, porque é justamente esse jovem com um currículo embaixo do braço, precisando acessar renda, que sai ao mercado de trabalho e a primeira, na segunda, na terceira, em todas as portas que ele bate, o que ele mais escuta é que é preciso ter experiência. Ora, bolas, como ter experiência se as oportunidades não são criadas? E se as leis que foram criadas para dar essas oportunidades não estão sendo cumpridas? E aí é fundamental, e o Ministério Público do Trabalho vem sendo parceiro nessa luta para que as empresas possam, de fato, cumprir esse papel social e entender que aquele jovem pode ser uma excelente mão de obra, não só naquele momento, mas uma mão de obra futura e totalmente capacitada e com aquele sentimento de pertencimento da empresa, com aquela vocação, com aquele empenho de contribuir para o seu crescimento e para o crescimento da empresa, que é fundamental para os nossos jovens e a gente não vê isso. E a gente apresentou aqui na LERJ um projeto de lei que tem como objetivo justamente discutir isso, um projeto de lei muito bem sucedido, apresentado no município de Petrópolis, através do meu amigo vereador Ingo Ames, que determina justamente que as empresas que contratam, que pactuam com o serviço público, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, que elas tenham a obrigatoriedade de cumprir o que dispõe a lei federal que criou, que implementou o jovem aprendiz. Acho que esse debate, ele é fundamental e vai ecoar em toda a juventude do Estado do Rio de Janeiro, que hoje está no banco escolar sem saber o que será do futuro dele logo ali na frente, quando ele concluir essa importante etapa do processo educacional. Mas a gente sabe que o processo educacional é constante e não podemos deixar essa lacuna nos nossos jovens. E, Gabriel, você tem o meu compromisso daqui na LERJ, através da Comissão de Educação, através das demais comissões temáticas, está lutando, está desalogando e está buscando soluções e políticas públicas permanentes para que os nossos jovens sejam, de fato, acolhidos nesse mercado de trabalho, para que eles deixem de ser únicos e exclusivamente um número, para que eles deixem de ser únicos e exclusivamente uma cota, mas que eles possam ter nessa oportunidade a expectativa de construir uma vida profissional vitoriosa. Essa pauta, ela é fundamental, determinante e tem aqui meu total apoio. Para finalizar, queria mais uma vez aqui trazer um tema extremamente importante e que a gente vive ele hoje de uma maneira muito intensa, a gente vem discutindo aqui na LERJ a necessidade, a importância, a medida de justiça de implementação do piso nacional do magistério. Essa luta não é de hoje, essa luta vem de muito tempo e da necessidade de que os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro deixem de ter um dos piores salários do Brasil. E a gente vem lutando muito e essa luta hoje é uma grande mobilização, uma greve instituída, legalmente instituída através de Assembleia, para que a gente possa reestabelecer um diálogo com o governo estadual, diálogo esse que tenha como objetivo não segregar, não dividir uma categoria, diálogo esse que tenha como objetivo primordial respeitar uma lei em vigor que é o plano de cargos e salários. A gente precisa valorizar esses profissionais de educação, a gente precisa compreender que a lei do piso jamais pode causar qualquer tipo de achatamento e o sentido da palavra piso é justamente esse, é a base de todo profissional em início de carreira. Então deve abranger todos. E esse diálogo precisa acontecer, a gente precisa avançar muito na pauta de valorização dos profissionais de educação que inclui o piso nacional do magistério. E aqui faço mais um alerta, aqui destaco mais uma luta porque a escola não é composta única e exclusivamente de professores e de profissionais do magistério. Escola é muito mais do que isso. escola é um ambiente muito mais amplo. A gente discutiu há pouco tempo atrás aqui a importância de psicólogos e assistentes sociais nas nossas escolas para que possa identificar todo e qualquer desvio de futura violência nas escolas. E a gente vivenciou isso de uma maneira muito intensa aqui e percebemos de uma maneira unânime a importância de assistente social e psicólogo nas nossas escolas. Falo aqui dos porteiros que controlam o fluxo de entrada e saída das nossas escolas. Falo aqui de uma categoria que sequer plano de cargos e salários, presidente, tem no nosso Estado que são os inspetores de alunos onde nós temos mais de 600 esperando ser convocados de um concurso público e de efetivo nós temos o percentual de meio inspetor de aluno para cada escola, dos serventes, do pessoal de apoio que recebe menos de um salário mínimo, das nossas merendeiras que prestaram concurso público. A gente precisa valorizar também esses profissionais. Então eu queria aqui no dia de hoje manifestar de maneira muito objetiva o apoio ao movimento de greve em busca da implementação do piso nacional do magistério para todos e ao mesmo tempo destacar em igual importância a nossa luta para avançar na valorização de todos os profissionais de educação, sejam eles do magistério ou não. Essa caminhada, esse avanço através de muita luta, através de muito empenho, precisa ser para todos, ninguém pode ficar para trás. Para mim, passou do portão da escola, é profissional de educação, deve ser valorizado, porque de alguma maneira ele contribui para o processo educacional dos nossos alunos. Essa luta, ela vai continuar não só pelo piso, mas pela valorização de todas as categorias que compreendem a educação no estado do Rio de Janeiro. E finalizando, agora, para finalizar, eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu respeito e a minha admiração para que todos esses profissionais que hoje se encontram mobilizados, buscando diálogo, para que eles persistam, têm nosso apoio e para que a gente possa avançar nessa implementação do piso nacional do magistério para todos. e não menos importante, que a gente possa avançar na valorização dos profissionais de educação como um todo, como um conjunto de profissionais, sejam eles aqueles que compõem a carreira do magistério, conforme estabelecido por lei federal, sejam aqueles outros profissionais que contribuem de igual maneira na formação dos nossos alunos e dos nossos jovens. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Próximo orador escrito, o deputado Léo Vieira. Senhor presidente, deputado Vitor Júnior, deputados aqui presentes, queridos funcionários dessa casa, eu venho hoje a essa tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, falar da minha indignação, da minha preocupação com relação à segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, o que o morador do Estado do Rio de Janeiro vem vivendo todos os dias, aflições, seja ele nas vias principais e seja eles também nas comunidades. No meu município, São João de Meriti, as pessoas estão saindo para trabalhar, estão sendo assaltadas no seu curso, no trajeto da sua casa ao transporte público. De madrugada, no sacrifício, e está ali o criminoso, o delinquente, furtando os seus pertences, seja ele sua carteira, sua bolsa, seu celular e até mesmo a sua marmita. O morador da minha cidade, São João de Meriti, vive oprimido hoje. Todos os dias é bala voando para todo lado. Nos bairros da minha cidade, o morador não tem o direito de sair hoje com a sua família para ir num parque, para ir no shopping, para ir jantar com a sua família, para fazer um lanche, porque a cidade vive um momento terrível em termos de segurança pública. Estamos vendo pessoas desgostosas de morar na cidade, pessoas que não têm mais sentido e estar numa cidade aonde não se oferece absolutamente nada. Pessoas procurando outros lugares para poder morar, para dar mais tranquilidade e qualidade de vida à sua família. Eu quero pedir ao nosso governador Cláudio Castro, governador que foi eleito no primeiro turno e que eu votei e que ajudei e que eu confio. Governador, a nossa gloriosa Polícia Militar já vem há algum tempo enxugando gelo. Todos os dias, nas comunidades, nas zonas de conflito, tentando fazer com que esses conflitos ou se amenizem ou parem. Mas a gente sabe que isso não é a solução, nem a curto, nem médio e nem longo prazo. é preciso dar oportunidade a essas pessoas que estão nas comunidades. É preciso a gente investir em curso de capacitação e de qualificação para dar oportunidade para esses jovens aprender e ter uma condição de oportunidade de trabalho quando surgir a vaga. Então, o governador Cláudio Castro gostaria de lhe pedir e é fazer curso de qualificação não é nos centros urbanos, é fazer curso de qualificação nas comunidades para a gente resgatar essa juventude que a gente está perdendo para o tráfico e que a referência dessa juventude são os traficantes. Então, gostaria de pedir a gente, todos os deputados, fazer uma força-tarefa para sensibilizar e eu tenho certeza que o nosso governador vai atender o nosso pedido e investir em qualificação e educação para essa juventude que, infelizmente, vem se perdendo para o tráfico e para a criminalidade. Eu não perdi a esperança. Eu tenho, sim, esperança que o Estado do Rio de Janeiro volta a desenvolver e o cidadão desse Estado possa ter o seu direito de ele vir resgatado e o cidadão e o morador da minha cidade, São João de Meriti. Quero pedir também ao secretário de Polícia Militar, o secretário Coronel Henrique, que é uma comunidade chamada Trio de Ouro, que hoje vive num conflito tremendo entre o tráfico e a milícia, fazer uma instalação e implementação ali de uma cabine blindada da Polícia Militar para que os moradores daquela região possam ter o direito de viver um pouco mais em paz que hoje, infelizmente, os moradores da minha cidade, dessa região, estão vivendo em pânico, oprimidos dentro das suas casas. Quero aqui agradecer a todos, agradecer ao governador, tenho certeza da sensibilidade para que a gente possa implementar as FAETEC, os equipamentos de qualificação em todas as comunidades da minha cidade, São João de Meriti, e resgatar e tirar essa juventude da criminalidade. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Léo Vieira, penúltimo orador escrito, deputado Anderson Moraes, por favor. Antes da fala do deputado, aqui só registrar que recebemos essa semana um pedido de alguns grupos de motociclistas do estado do Rio de Janeiro, em especial do Imperial Motofest de Petrópolis e do Tubarões de Cabo Frio, que vem encontrando dificuldades, deputado Anderson, para a realização dos eventos nas cidades, e são eventos que auxiliam no turismo, no lazer dos moradores de cada cidade dessa, que incentivam a economia local de forma sazonal, porque são eventos realizados fora dos grandes períodos de fomento, de fato, em cada município de atividade de turismo, no período da região dos lagos, no período de calor, na região serrana, no período de frio, e nós recebemos aqui um pedido especial do Imperial Motofest, do Tubarões, e a comissão de turismo dessa casa, através também do seu presidente, deputado Júlio Rocha, vai realizar audiência pública para debater o fomento e o apoio aos motociclistas do estado do Rio de Janeiro, então eu queria só aproveitar aí desse intervalo de vossa excelência para informar a todos os motociclistas do nosso estado, mas especialmente aos companheiros do Imperial Motofest e dos Tubarões de Cabo Frio. Obrigado, com a palavra o deputado Anderson Moraes. Imagina, presidente Vitor, aqui, que hoje está presidindo o plenário da Assembleia, é muito bacana esse movimento, esse evento, aproveitar aqui o ensejo da fala de vossa excelência para poder alertar as pessoas que trabalham com esse tipo de evento, que no estado do Rio de Janeiro existe a lei de incentivo ao esporte, inclusive o plenário da Assembleia Legislativa, através de uma lei aprovada aqui, de nossa autoria, nós conseguimos, inclusive, potencializar em quatro vezes mais a lei de incentivo, antigamente era 0,37% do arrecadado que podia se investir nesse tipo de evento, e hoje, nós conseguimos alavancar isso para 1,5%. Muitas pessoas, deputado, não sabem que existe a lei do incentivo ao esporte, de maneira que o estado, você protocola o seu projeto na Secretaria de Esporte do estado, a Secretaria analisa toda aquela planilha, tudo aquilo que o esporte necessita, e dá uma chancela, a partir do momento que sai a chancela da Secretaria de Esporte, o criador do evento ali, ele pode, através da iniciativa privada, através de uma renúncia de receita do estado, ajudar no esporte. Parabéns para o senhor estar envolvido nesse projeto, parabéns mesmo, isso é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Agora, presidente, eu venho até essa tribuna hoje, primeiro, aqui, para reforçar a fala do nosso decano aqui, deputado Luiz Paulo, que não tem um só dia que a gente não vê o deputado preocupado com o estado, e deputado esse que, de um gabarito muito grande, que tem propriedade para falar, inclusive, sobre os números do nosso estado. E, assim, que papai do céu abençoe sempre esse deputado e que ele fique conosco aqui pelo menos 40 anos, é um deputado que dá sempre as diretrizes aqui dos números do estado, é impressionante como é que a cabeça desse homem, ele consegue gravar tudo e, assim, é uma direção muito importante para a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive essa preocupação. Mas, eu quero aqui também ressaltar a nossa preocupação com relação ao estado do Rio de Janeiro, mas a gente não tem como falar do estado do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro, ele é apenas uma filial do nosso país. Ele é apenas uma filial e não tem como a gente ver a matriz de uma empresa ruim e a gente ver a filial bom. Dificilmente isso vai acontecer, porque a matriz pilota tudo, a matriz é aquela que enriga não só de recursos, mas de informação, a filial, de planejamento, de progresso, enfim. E hoje, infelizmente, a matriz do nosso país, principalmente por conta daqueles isentões, aqueles que fizeram questão de fazer campanha contra o presidente antidemocrático Bolsonaro, e que fecharam os olhos dizendo eu prefiro botar um ladrão do que permanecer esse cara que está aí hoje, porque ele é grosso, porque é aquilo e é aquilo outro. Então, eu quero aqui agora pedir ajuda desses isentões, diferentemente do que a gente vê as pessoas querendo somente imputar a culpa a eles, eu poderia ficar aqui e dar mais de dez motivos aqui para culpar os isentos, mas eu venho aqui a essa tribuna hoje não para culpar ninguém, mas para pedir ajuda aos isentões que, por ventura, por causa de vários lero-lero, caíram no conto do vigário, e hoje nós temos um governo federal que, infelizmente, está desgovernando o nosso Brasil, e dessa forma a gente hoje tem o aumento de desemprego aqui no nosso país, claro, no estado do Rio também, a gente tem uma queda da produção industrial que foi mostrada hoje, conforme a pesquisa sondagem industrial divulgada nesta quarta-feira, dia 17, pela Confederação Nacional da Indústria, nós temos o fechamento também de várias empresas, de mega empresas que vem anunciando dia a dia o fechamento no nosso país, coisa que não acontecia, e que não aconteceu nem no período mais crítico que nós passamos, a gente tem, não pode deixar de falar para os isentões, para eles nos ajudarem a cobrar o governo federal também, a depreciação e a perda dos valores das estatais, conheço o isentão que, inclusive, investia lá em Petrobras e tudo, e hoje, infelizmente, falou, reclamou do Bolsonaro, reclamou do Bolsonaro, e hoje está apavorado com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu preciso da ajuda de vocês, porque já que vocês colocaram esse presidente, agora, nada mais legítimo do que vocês mesmos nos ajudarem a cobrar um diferente governo. a gente vê aí o ataque à independência do Banco Central, o aumento da violência cada vez mais no estado do Rio, no nosso país, é óbvio que aquele que apoia a marginalidade, o presidente, por diversas vezes, fez discurso dizendo pobre coitado do garoto que só rouba o telefone para tomar uma cervejinha sem avaliar as consequências do que esses garotos fazem, que na fala dele é garoto, mas para mim são bandidos, entendeu? E que só o gesto de uma fala dessa de um presidente da República com certeza está contribuindo e muito para o aumento da violência no nosso país, consequentemente, o estado do Rio de Janeiro é uma filial, então, não será diferente. Também aqui chamar atenção, muitas das vezes nós da direita a gente fala que o Brasil pode se tornar uma Venezuela, o Brasil pode se tornar Cuba na mão desses caras, eu particularmente tenho essa preocupação também, mas estou ficando agora mais preocupado que da forma como está ficando facilitado para os vagabundos, eu estou preocupado disso aqui virar o México. Isso aqui, se bobear, vai virar o México, vai virar Venezuela nem Cuba não, são os narcos que vão mandar aqui, porque a polícia do estado do Rio de Janeiro não pode fazer operação na favela, está igual a época do Brizola, Brizola proibiu dos policiais subirem às comunidades e ao mesmo tempo foi lá fazer acordo com o bandido para que eles não descessem, eu nunca vi isso, parece que nosso país está voltando a ser dessa forma. E outra coisa aqui que eu quero falar com os isentões, é com relação à perseguição aos opositores, porque vocês votaram no desgoverno aí dizendo que precisava que tivesse o governo do amor, mas o governo do amor foi justamente o governo que entrou cheio de ódio. Gente, vamos embora, o isentão, alô isentão, vamos cobrar aquele que você colocou lá. e também com relação ao ataque à liberdade de expressão e o livre pensamento, porque hoje, daqui a pouco, ontem mesmo, eu estava aqui no plenário da Assembleia Legislativa e a gente já começa a ficar tão preocupado com aquilo que nós falamos que ontem aqui eu fiquei na dúvida se eu poderia me referir, se eu poderia usar a palavra deficiente, sinceramente, porque daqui a pouco a gente não pode falar mais nada aqui no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, nós sempre avisamos, nós sempre avisamos, nunca houve plano de governo, sempre foi plano de vingança. Eles estão com raiva, o sistema voltou com raiva, mas de uma coisa é certa, eles vão se embananar nas suas próprias pernas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, esse aí você não precisa nem atrasar, que vai se atrasar sozinho? É exatamente isso que acontece no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E, para finalizar, seu presidente, eu quero dizer aqui uma coisa, contudo, a história mostra que quem usa de vingança e da raiva como combustível para alcançar e se manter no poder pode até subir um pouquinho, mas, com certeza, a queda será certa. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Anson Moraes, último orador escrito, professor Josemar. Obrigado, presidente Vitor Júnior, que eu conheci ainda no movimento estudantil, depois tivemos alguns momentos ainda no antigo PT, acompanhei a trajetória do colega, o colega aqui... Sou mais jovem que a vossa excelência um pouco, só para registrar isso. Mas o tempo foi mais generoso comigo. Mas vamos lá, temos alguns temas que nos trazem essa resposta que você não esperava. Temos alguns temas que nos trazem... Eu também não posso usar o direito da presidência, eu vou me calar, mas uma parte está concedida, caso queira. Alguns temas me trazem a esta tribuna. Três deles da qual eu vou abordar aqui. Primeiro, o caso das famílias que foram em São Gonçalo, de uma ocupação no bairro da Anaia, vou tratar também do três anos do assassinato do jovem João Pedro e da mobilização dos profissionais de educação do CEP. Lá no Anaia, meu mandato esteve nesta manhã, mas vem acompanhando durante a semana as famílias que participam da ocupação, ocupação organizada por trabalhadores e trabalhadoras, que sofrem agora e têm o mandado de retirada. Famílias estas, que é importante, deputado Vitor Júnior e todos que nos acompanham aqui, entender que só tem essa ocupação porque as famílias que lá estão, as 500 famílias que lá estão, perderam suas casas nas enchentes que tivemos há dois meses atrás, dois, três meses atrás na cidade de São Gonçalo. Os imóveis ocupados, ou seja, o conjunto de prédios ocupados, estão aproximadamente seis anos sem nenhum desenvolvimento da obra, ou seja, a obra não foi finalizada e os moradores entraram, ou seja, nós questionamos aqui, além do fato dos governos de Temer, de Bolsonaro, de não avançarem na pauta habitacional, é também o uso destas moradias sem função social. São famílias que se auto-organizaram e que lá foram. Nosso mandato está acompanhando e dizemos desde já que somos solidários e que queremos uma saída que garanta moradia para essas pessoas. Serão 500 famílias ao relento. A decisão é de retirada, fizemos uma audiência hoje com o juiz, junto com um advogado do caso, um advogado voluntário, inclusive, que se colocou à disposição das famílias, organizado, inclusive, por uma igreja evangélica que organizou todo aquele processo de ocupação daquelas pessoas. E nós estamos dando acompanhamento, vamos estar acompanhando esse importante fato. O segundo tema que me traz aqui é o caso do João Pedro. O jovem João Pedro, um jovem de 14 anos de idade, foi assassinado no dia 18 de maio de 2020 no Complexo do Salgueiro por uma ação desastrada da Polícia Civil com a Polícia Federal. até hoje nós não temos resposta do caso. Isso traz indignação para a família, traz indignação para todos aqueles que acreditam nos direitos humanos e na luta social. Ontem, o nosso mandato realizou uma reunião de acolhimento e também uma coletiva de imprensa onde contou com a presença da Defensoria Pública, a doutora Eufrásia, com representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, com representantes de diversos movimentos de mães vítimas de violência contra o Estado e fizemos uma audiência onde podemos, foi importantíssima para podermos conversar, traçar e cobrar do Estado algumas medidas que são fundamentais, tais como reconhecer o crime do Estado frente à família do João Pedro, cobrar a celeridade do Judiciário frente às ações, cobrar também a necessidade do governo do Estado de um memorial relacionado à juventude, no caso, ao João Pedro, como parte da juventude negra que é assassinada. nós temos nesta casa um projeto que é importante do dia de luta contra o genocídio da juventude negra transformando o 18 de maio. É importante destacar que, nesse dia, nós já temos também o dia contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora nós estaremos batalhando para que tenha no dia 18 de maio o dia de luta contra o genocídio da juventude negra. é importante destacar que são duas formas de violência que caminham em paralelo. No caso, a violência sexual muito ativa sobre meninos e meninas, mas também, principalmente, sobre as meninas. E a violência, o genocídio da juventude negra atua também sobre as jovens, mas também, principalmente, sobre os jovens, garotos, que não têm perspectiva. É importante nós entendermos que é necessário acelerar esse processo, que é um caso que está tipicamente registrado como um caso de racismo na história do Rio de Janeiro e das forças de segurança. O jovem João Pedro não seria assassinado da forma que foi se estivesse na zona sul do Rio de Janeiro ou na zona sul de Niterói. Foi assassinado porque estava dentro do complexo do Salgueiro, brincando com seus amigos dentro de casa. e porque era um jovem negro. Isso é importante nós termos claro, até para que venhamos a entender o que as famílias com muita dor estão passando e passaram também a defender. Ou seja, a celeridade por João Pedro e justiça por João Pedro é justiça não para reparar um dano que o Estado já fez que é irreparável. Mas, para garantir o conforto das suas famílias, a sua família e a família de jovens que morrem violência por violência do Estado. É importante também para que a gente tenha uma ação efetiva para que outros jovens não venham a morrer da mesma forma. Não é a bala perdida, é a bala que encontra os corpos negros. Eu quero dizer isso porque isso é fundamental. E quero terminar fazendo um terceiro ponto, trazendo o meu último ponto para essa fala, presidente, que é, mais uma vez, vou estar aqui abordando a questão do pagamento do piso nacional da educação. Os profissionais de educação que lutam e que nosso Estado, a rede estadual do Rio de Janeiro, tem o pior piso do Estado, ou melhor, o pior piso da federação, recebeu agora do governador de forma muito genérica, apenas nas redes sociais, até porque não chegou nenhuma mensagem, uma proposta que, oralmente, faria algum tipo de reajuste para 42% da categoria. Mas, para 42% da categoria, algum tipo de abono, porque, na prática, 100% da categoria perde com este valor. E, quando eu falo que 100% perde, porque o governador mexe e ignora aquilo que é sagrado para nós, professores, professoras e funcionários administrativos, que é o nosso plano de cargo e salário. Um plano de cargo e salário fundamental para que nós possamos estar aqui fazendo a nossa discussão. Quero dizer isso porque, em alguns setores, principalmente no setor docente, tem funcionários docentes administrativos, docentes do primeiro segmento, você tem, inclusive, a possibilidade e a possibilidade de progressão. E essa progressão, ela não é garantida com o intertício de 12%. Quero colocar isso abertamente porque, alguns, se nós implementássemos o piso, e o piso é um ponto de partida, o piso não pode ser considerado um teto, alguns profissionais perdem três, quatro mil salários, quatro mil reais no seu salário e na sua perspectiva de progressão funcional. Quero terminar dizendo que sou solidário à mobilização dos profissionais de educação, eu que também sou profissional de educação, que tenho 29 anos de atendimento no serviço público, eu fui funcionário administrativo de CIEP, depois se tornei professor, e é fundamental que a gente resolva essa questão, visto que valorizar a educação do nosso Estado é valorizar também a ponta, é valorizar a qualidade de vida e o atendimento aos nossos profissionais. Estaremos juntos, essa casa tem que se posicionar e tem que estar fazendo um bom debate na defesa dos profissionais de educação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor José Mar. Último orador escrito, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado. 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 Me colocar à disposição de vossa excelência, professor José Mar. Se vossa excelência quiser, de alguma forma, organizar uma política regional de habitação de interesse social que possa reunir os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, da nossa região, que eu quero me colocar à disposição de vossa excelência para a gente buscar o Ministério Público e Estadual. Já conversei no dia 8 de março com a promotora Renata Scarpa que a gente deve pensar a curto, médio e longo prazo em política de incentivo na área de habitação de interesse social. Eu fui autor da lei de arrecadação de bens imóveis abandonados no município de Niterói, que faz parte da cartilha do Ministério da Cidade, que é referência dessa política e que pode contar com esse mandato para que a gente possa colaborar com essas 500 famílias que vêm lá ocupando esses empreendimentos abandonados há seis anos. Muito obrigado. Eu estou ainda levando o jeito aqui de pegar essa coisa do microfone. Muito obrigado, presidente. Agradeço e se puder passar os documentos para que a gente possa atuar junto, vai ser fundamental. Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar a vossa excelência. Vossa excelência fica muito bem nessa cadeira. Cumprimentar o mandato com a vossa excelência. Vossa excelência falando, eu fico até mais animado. E dizer que uma pauta que vossa excelência trouxe a essa casa logo no início dessa legislatura, que é a questão da regulação do carnaval, da gestão do carnaval, do financiamento e outros aspectos relacionados a esse fenômeno cultural fundamental para a nossa economia, para a nossa tradição, é objeto de uma lei de vossa excelência, de uma proposição de vossa excelência, um projeto de lei que eu tive a honra de assinar com vossa excelência. Também há outros deputados que protocolaram iniciativas parecidas, versando sobre essa temática e dizer que, como é de praxe, fazer uma discussão mais ampliada com a Comissão de Cultura, com a CCJ, que é quem vai dar a redação e, eventualmente, uma anexação ou uma prejudicabilidade da matéria, mas é fundamental para o Rio de Janeiro que a gente se antecipe. Então, sei que vossa excelência tem me cobrado muito isso e nós levaremos à pauta da CCJ a realização de uma audiência mais ampla, com a frente parlamentar, com as comissões pertinentes, para que a gente possa dar um desfecho a esse tema importante para o Rio de Janeiro. E faço esse comentário, presidente, porque fiz uma menção à vossa excelência durante a sessão plenária que é dever do parlamentar estar antenado com o que está acontecendo ao nosso redor, quais são as demandas da sociedade. Vossa excelência tem feito isso, como foi a pauta hoje da questão do ciclomotor e essa temática do carnaval é fundamental e que seja feita com a devida antecipação de calendário para que já possa valer para o carnaval o seguinte. Então, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa. Se vossa excelência me permitir, deputado, não conhecia o deputado antes de assumir o mandato e quero aqui fazer um reconhecimento público da capacidade de vossa excelência como parlamentar, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas, acima de tudo, a sua capacidade de diálogo. Obrigado. Vossa excelência é um deputado que faz a interlocução com todos os deputados dessa casa. Óbvio que na hora da discussão em plenário cada um tem a sua posição, sua ideologia, defende aquilo que acredita que é importante. Vossa excelência faz o exercício do seu pensamento, da defesa do seu pensamento, das suas ideias em plenário, mas, vossa excelência, em momento algum utiliza isso como ponto de referência na sua decisão legal e jurídica como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vossa excelência é imparcial e faz muito bem esse trabalho. Eu quero aqui fazer esse registro público. Muito orgulho que eu tenho de compartilhar essa 13ª legislatura ao lado do deputado Rodrigo Amorim, que orgulha muito essa casa. Parabéns, deputado. Eu agradeço as suas palavras e vindo para as palavras de alguém com a sua envergadura, com a sua trajetória política, que, tenho convicção, muitas vezes estaremos pensando diferente. Somos de partidos e de grupos políticos que pensam de formas opostas. Eventualmente, na própria eleição municipal, não só da cidade de Niterói, mas de outras cidades que, vossa excelência, têm uma atuação política grande. Estaremos, eventualmente, em campos opostos, mas isso não impede que trabalhemos juntos em muitas frentes aqui e que seja objeto de reconhecimento de ambas as partes do bom trabalho. Então, fica aqui também o meu carinho por vossa excelência, presidente. Então, nesse sentido, eu queria fazer essa menção, é fundamental, eu queria fazer um cumprimento especial aos servidores da casa, aos servidores da TV Alerja, a toda a técnica, aos bombeiros, a nossa, toda a assessoria da mesa, além disso, a nossa polícia legislativa, que é um projeto importante que tem que ser enfrentado nessa legislatura também. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna, além de outras pautas relevantes que a gente vai enfrentar também nos próximos dias, é algo com toda a vênia ao deputado que me intercede, quando faz uma menção e utiliza uma figura de expressão relacionada ao genocídio do povo negro, do jovem negro. Eu tenho muita reticência com a utilização da palavra genocídio, porque, na literalidade da expressão, significa uma mortandade em massa, uma mortandade coletiva. Eu entendo o problema relacionado à violência, que é um problema social, é um problema sociológico, que existe no Rio de Janeiro, que existe em todas as capitais, em todas as metrópoles do mundo. E faço aqui uma menção ao nosso aspecto histórico. O Brasil tem uma escravatura recente, o país tem uma história muito jovem, tem um processo de escravatura recente, onde, obviamente, os negros, oriundos da África, que foram escravizados, eles foram escravizados há três, quatro gerações atrás. Então, é um processo social de inversão de uma pirâmide social até que essas classes, à época, marginalizadas, estavam em condição de escravatura, caminharem para o topo da pirâmide social, é um processo de médio a longo prazo, e que a gente está inserido nesse contexto ainda. No meio desse contexto, existe um outro fenômeno, relativo não só às pessoas de cor negra, mas também, dou o exemplo aqui, rotineiro, na questão dos nordestinos, que são fruto de uma colonização, muitas vezes, europeia, holandeses, franceses, que fez com que o estereótipo do povo nordestino brasileiro seja branco, e que esse povo nordestino, em razão da crise agrária nos anos 80, tenha no fenômeno do êxodo rural, vindo para a metrópole, para o sudeste, tentando o sonho da ilusão da extrema imprensa, que já mentia naquela época, achando que ia ter uma vida melhor em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, chegou aqui e quebrou a cara, não era aquela maravilha que achava, não era o emprego que achava, e acabou ficando igualmente marginalizado em cantões, em periferias, em favelas, que hoje tem uma coloração de pele eminentemente branca. Aí eu dou o exemplo da Rocinha, eu dou o exemplo de Rio das Pedras, que tem o nome, inclusive, alusivo à Rocinha, à roça, porque eram pessoas originárias do Nordeste Brasileiro, da área agrícola brasileira. Então, essas pessoas são igualmente marginalizadas, porque estão à margem da sociedade, à margem historicamente de serviços sociais, portanto, é um ambiente onde não tem serviço público, onde tem um déficit de educação, onde não há uma qualidade de vida adequada, e não é culpa do governo agora, não é culpa do governo anterior, nem do outro, é uma culpa de 100 anos de história do Brasil. Então, por conta disso, é lógico, não precisa ser um experto em sociologia para entender que esse ambiente é muito mais propício ao cometimento de crime, muito mais propício aos assassinatos, muito mais propício a todo o drama social que muitas vezes essas populações estão inseridas. Quero dizer com isso que estão sujeitos ao cometimento de crime, a serem vítimas de crime, as mazelas sociais brancos, negros e pessoas de todas as cores. Portanto, eu, em primeiro lugar, faço essa crítica só em relação, assim como faço aqui uma crítica em relação à questão das cotas, única, exclusivamente, em razão da cor da pele, eu faço uma crítica quando se diz que há chacina, que há genocídio, que há mortandade, exclusivamente, em razão do povo negro. Eu faço uma crítica social que deve ser enfrentada, mas não exclusivamente em razão da cor da pele. E, por outro lado, eu refuto a utilização do termo genocídio porque dá a ideia que nós temos uma polícia, em sua maioria, composta, inclusive, por jovens negros que vão à polícia militar, que fazem um concurso buscando uma oportunidade, uma carreira duradoura, uma carreira segura, e não podemos dizer com isso que essa polícia comete deliberadamente genocídio de quem quer que seja. Existe confronto, existe enfrentamento. Aí entramos num outro processo de discussão. Eu defendo, por exemplo, a manutenção, inclusive, o endurecimento da política antidrogas. Há quem defenda a flexibilização da política antidrogas. É outro tema pertinente para o debate. Mas eu defendo o enfrentamento, eu defendo o combate à criminalidade, que muitas vezes vai haver confronto em que pese alguns partidos de esquerda como o PSB, por exemplo, irem ao Supremo Tribunal Federal através de um ADPF proibir a operação policial em favela. Isso, inclusive, é uma forma de preconceito, porque o cidadão de bem que está sujeito ao crime, ele não pode se recorrer da polícia para pedir socorro quando ele está sendo oprimido pelo bandido dentro da favela, que é uma composição absolutamente minoritária. as favelas são locais, aí eu uso o termo favela proposital, que sou contra o termo comunidade, nesse politicamente correto que tentam nos impor com o vernáculo, as favelas são locais de pessoas de bem, de pessoas ordeiras, de pessoas que merecem ter o aparato do Estado à sua disposição, que merecem, quando uma mulher estiver sendo vítima justamente do julgamento do tráfico, de tiver tendo o seu cabelo arrancado, facas, por um traficante, ela tem que pedir socorro a alguém, ela tem que ligar para o 9-0 e saber que a polícia pode adentrar aquele território. Então, o meu motivo aqui não é polemizar, mas é justamente marcar uma posição e confrontar justamente a utilização desse termo genocídio, o qual eu repudio, mas absolutamente aberto ao debate para esses temas que eu trouxe à colação e que eu acho importante o Parlamento do Rio de Janeiro fazer. Aliás, termino aqui, presidente, dizendo o seguinte, esse enfrentamento ideológico que eu sei que faço aqui no plenário, como outros deputados fazem, em que pese eventualmente subirmos ou elevarmos o tom dessa disputa, ela é fundamental para a democracia. É a marcação de posição, é a marcação de posicionamento e defesa das nossas bandeiras que os eleitores que confiaram em nós quisessem, quiseram que nós estivéssemos aqui defendendo essas bandeiras. Então é fundamental. Em muitos momentos essa casa viveu o puro fisiologismo. não havia debate ideológico, não havia confronto de ideias, era só o tom maladacá, era só o interesse pessoal. Então muito me alegra, deputado, que muitas vezes eu saiba que eventualmente o tom sobe dos dois lados, eu procuro fazer com que isso não aconteça rotineiramente, mas eu sou consciente de que isso acontece, mas por outro lado fico muito satisfeito que haja discussão ideológica no Parlamento Fluminense e rogo a Deus que a gente possa, mesmo nesses tempos complicados que estamos vivendo, que a gente possa ter uma democracia plena e que a discussão ideológica possa haver no plenário da Assembleia. E no que diz respeito à CCJ, me orgulho muito de ouvir as palavras de Vossa Excelência e de poder presidir uma comissão importante dessa casa e levar o trabalho técnico produtivo e aproveito o ensejo para dizer que a CCJ na semana passada terminou o seu trimestre e já fizemos ali um apanhado e fico honrado e feliz de dar o furo aqui nessa tarde dizendo que a CCJ historicamente nesses primeiros três meses de trabalho foi a comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Fluminense que mais produziu na história da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos que nos ouvem. Fique com Deus. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Agradecer a todos os funcionários dessa casa, a todos que nos assistem pela TV Alerje e não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra essa presente sessão na tarde de hoje. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.